O que é o Instituto do Legislativo Paulista? O que é o Instituto do Legislativo Paulista? Para quem ainda está aqui pela primeira vez, é a primeira vez que vem à Assembleia Legislativa ou não? Não, já estão habituados. Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos palestrantes hoje. A doutora Zila Sanches, que já esteve aqui conosco em outros eventos Uma parceira, agradecendo também, por extensão, a Unifesp, pela gentileza Também agradecer a doutora Renata Azevedo E por saber também a Unicamp, pela gentileza de poder estar aqui Agradecer o Claudemiro dos Santos Da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo E que estará palestrando semana que vem Agradecer todas as assessorias dos deputados aqui presentes Que fazem parte da Frente Parlamentar E agradecer principalmente ao nosso deputado estadual Sargento Nery, que está aqui conosco Irá fazer então uma fala de abertura E também a Amanda, da Guarda Municipal de Jundiaí Olha só, eu falei assim, se eu errar você me dá bronca Ainda bem que eu acertei E agradecendo não só vocês que estão aqui Mas todos aqueles que nos assistem pela TV Alespe em casa Ao vivo esse debate Lembrando que a gente grava esse debate E tem a possibilidade depois De poder reproduzir isso através do nosso canal do Youtube do ILP E para quem procura formação Não esqueça de acompanhar os nossos cursos na internet A gente tem diversas formações Espero que vocês venham não só para esse evento Mas para outros Gerson, obrigado pela gentileza também E transmita as nossas saudações ao deputado Rafa Zimbaldi Por toda a gentileza e pela coordenação da Frente Deputado, é um prazer ter você aqui conosco Realmente faz toda a diferença Brilhante o evento E eu passo a palavra então para que a gente inicie os nossos trabalhos Obrigado, boa tarde a todos Quero primeiro parabenizar o Rafa Por abraçar esse trabalho O Rafa Zimbaldi Deputado sério E fazendo um trabalho maravilhoso Na Assembleia Legislativa E teve a sensibilidade De estar coordenando aí A Frente Parlamentar E a qual não poderia me furtar De estar com ele Nessa frente Quero parabenizar a guarda de Jundiaí Por ter mandado integrantes Quero também cumprimentar o capitão Furatame Do 18M E dizer a vocês O quanto é importante discutir sobre drogas 26 anos no policiamento 26 anos na rua Trabalhando nas regiões periféricas Da cidade de São Paulo e Grande de São Paulo Vocês imaginam O que eu já vi na minha carreira Eu já vi namorado Entregar a namorada para o traficante Para pagar a dívida de droga E ela ficar em cárcere E ser abusada por semanas Por uma dívida de drogas Então isso é o mínimo De todos os terrores Que esse submundo traz Aos nossos jovens Para assassinatos Entre outras coisas Uma das coisas que me preocupa muito É a parte financeira Porque fica muito fácil Aliciar jovens Para trabalhar no tráfico Um garoto que ganha 100 reais por dia Para servir de aviãozinho Ou rojãozinho Tira por mês Em torno de 2.500 e 3.000 reais Isso é uma preocupação Porque a força financeira Alicia nossos jovens E adolescentes De forma fácil E para nós Que lutamos Para coibir isso É uma luta injusta Porque aí entra Toda a parte global Da nossa sociedade Do Estado Que muitas vezes É falho No recurso Para que as famílias Possam ter uma vida melhor Que esse jovem Tenha uma perspectiva De vida melhor Porque depende De ensino Depende de saúde Depende de moradia E muitas outras coisas Que está inserida Aí no contexto social Para que a gente possa Formar uma criança Um adolescente Saudável E longe De todas essas armadilhas Do crime E ver aqui Doutora Renata Cruz de Azevedo A doutora Zila Sanches A qual participamos juntos Em outras Palestras Me deixa feliz Que nós temos ainda Pessoas que lutam Para que realmente A nossa juventude Seja mais saudável Uma das maiores Preocupações Que eu tenho É com a Droga lista E a bebida alcoólica Principalmente Eu sempre falo Que ela é a porta De entrada Para muitas coisas Eu não sei se é porque Eu não Não bebo Bebida alcoólica Mas Eu vejo Que para a adolescência Para Para a juventude É um problema Sério Porque Está A disposição De forma fácil E daí Começa Todo um problema Principalmente Quando pega A parte Da adolescência Mas é uma luta Incansável Não só Na sociedade Dos pais Não só Das polícias Isso no todo Das guardas Mas Principalmente Tem que ser Uma luta Incansável Daqueles que Realmente Tem noção Do mal Que faz Essas drogas Listas E ilistas Para a nossa Juventude Dizer que Eu durmo Tranquilo Com os meus filhos Na escola Ou na faculdade Eu estaria mentindo Para vocês Porque nós Não podemos Achar Ou ter Em mente Que o problema Está na casa Do vizinho Pode acontecer Na nossa casa A qualquer momento E os pais Têm Papel fundamental Nesse processo Para observar Para sentar Para conversar E as vezes Eu me preocupo Será que Eu estou fazendo Meu papel E me cobro Muito Para que Eu não tenha Essa Não vou falar De excepção Mas para que Eu não tenha Esse desprazer De ter que tratar Um filho Dependente Porque não é Coibir Com castigo Com prisão Que nós vamos Resolver o problema Do viciado Diferentemente Do traficante Mas sim Com trabalhos Sociais Voltado Para medicina Para tratamentos Psicológicos E é isso Que nós Precisamos crescer No nosso país Esse entendimento Que todo o trabalho Preventivo É importante Por isso que Capitão Eu sempre peço Para os comandantes De companhia Invista no ProERD Por mais Ineficaz Que parece ser Nós conseguimos Pelo menos Salvar um Se dentro Do sistema Do ProERD Salvar um Estaremos felizes É claro Que precisa Mais investimento A parte temática Tem que ser Mais trabalhada Para que os policiais Façam esse trabalho Porque o ProERD Não está só inserido Na parte De prevenção De drogas E também Na parte De prevenção A violência Que é um dos pontos Principais Também Do tema Do ProERD Então a minha Polícia Militar Por mais deficiência Que ela tem Por mais dificuldade Que ela encontra Para trabalhar Ela ainda faz Um trabalho Voltado Para a prevenção Das nossas Crianças E adolescentes Então obrigado As doutoras Pela disponibilidade Parabéns Pelo tema E que realmente No futuro próximo Consigamos aí Fazer com que A nossa juventude Viva mais Viva melhor E com qualidade de vida Obrigado a todos Amanda gostaria De fazer alguma consideração Não? Claudemir Alguma consideração? Sim, rapidamente Por favor Bom, primeiramente Eu quero cumprimentar A todos Parabéns por estarmos aqui Na verdade É um Esse tipo de evento É uma É uma chamada Geral É uma chamada Pública Para engajamento Das pessoas Se engajar Eu acredito que Não vai resolver muito Se a gente simplesmente Vier aqui Ouvir e ir embora Simplesmente do jeito Que a gente entrou Quando a gente fala Quando a gente fala Da problemática Dos problemas relacionados A uso de substâncias Nós falamos Nós precisamos De várias Ações Várias ações Em várias áreas Mas eu quero chamar Estacar aqui A importância A necessidade De a gente fazer Agora cada vez Mais prevenção E saber como fazer Então Porque é muito mais Muito mais fácil A gente prevenir Do que a gente remediar Então quero deixar Aqui registrado O compromisso Da gestão Do governo Do estado de São Paulo Através Da iniciativa Da Secretaria De Desenvolvimento Social E da Coordenadoria De Políticas Sobre Drogas Compromisso Com as políticas Públicas De resultado A gente tem procurado Trabalhar nesse sentido E disseminar O bom conhecimento O conhecimento Que vai realmente Gerar o resultado Que a gente precisa Que vai tornar A vida das pessoas melhor Parabéns a todos Muito obrigado Nós vamos passar agora Então as apresentações Das professoras E pedimos então Só que as perguntas Sejam concentradas Ao término Das duas apresentações Assim fica mais fácil A dinâmica Elas vêm para cá E podem conversar Com vocês Tá bom? Então, por favor Você pode pôr para mim Por favor Bom, enquanto o comércio Eu queria cumprimentar Todos Parabenizar pela iniciativa Eu acho que é muito importante Que a gente tenha Iniciativas De políticas públicas Que chamem para o debate As pessoas que estão envolvidas Tanto do ponto de vista De assistência Quanto de pesquisa E pensando formas De lidar Com esse tema De uma forma Mais eficaz Séria E eu queria parabenizar Eu passo daqui Para onde que eu viro Será? Aqui mesmo Obrigada Bom, o que eu vou apresentar Para vocês É uma visão Bastante panorâmica De um aspecto Que eu acho Muito importante Que é o que há De particular Com relação ao uso De substâncias psicoativas Essa é a nomenclatura formal Mas eu sei que drogas É o que mais Fica na cabeça das pessoas O único risco É que a gente tende Quando pensa em drogas Pensar em substâncias ilícitas Então tudo bem Pensar em drogas Desde que a gente amplie Para todas as drogas Tanto lícitas Quanto ilícitas Então a ideia É fazer um panorama De o que há de particular Na adolescência E tentar Convencê-los De que Há razões Para que a gente Cuide dessa fase Da vida De uma forma Muito cuidadosa Do ponto de vista Do uso de substâncias Então acho que O primeiro aspecto Que eu quero destacar É que a relação Das pessoas Com o uso De substâncias psicoativas É uma relação Bastante complexa Que envolve Tanto o indivíduo Do ponto de vista Biológico Genético Metabólico De personalidade Do ponto de vista Social Emocional E interação Com o ambiente Familiar Escolar Social Que será Mais ou menos Protetivo Ou mais ou menos Vulnerabilizador Para que haja Tanto o interesse De iniciação Para o uso Quanto a manutenção E o uso Que pode se complicar E tornar-se Um problema Na vida Então além Dessas dois elementos Outros elementos Também interagem Para a gente Compreender um pouco Esse fenômeno Que pode resultar Em problemas Relacionados Ao uso De drogas As substâncias Em si Que embora a gente Coloque num grande Pacote de chamadas De substâncias Psicoativas Tem uma série De diferenças Tanto do ponto de vista De serem listas Ou ilistas Mecanismos cerebrais Potencial de dependência Então elas Têm algumas semelhanças Que nos permitem Colocar na mesma Nomenclatura Mas elas também Têm diferenças Que a gente Precisa Conhecer E essas substâncias Uma vez Inseridas Na vida Das pessoas Poderão Produzir Modificações Cerebrais Que aumentarão A chance De que esse uso Torne-se Mais ou menos Problemático Então E esses Três primeiros elementos Que eu mencionei A importância Do indivíduo Que usa A importância Absolutamente central O ambiente Em que ele está Inserido E as substâncias São os três elementos Que a gente já conhece Há várias décadas Nessa relação Complexa Do ser humano Com o uso de drogas Faz um pouco Menos de tempo Em torno de duas décadas Que a gente conhece Um pouco melhor Os mecanismos cerebrais Envolvidos E principalmente Na última década A gente tem conhecido Ainda mais Os mecanismos cerebrais O que traz Um importante ganho Para lidar Com esse tema E um quinto elemento Que tem sido Cada vez mais estudado Que faz uma modificação De todos os outros Que é a idade de iniciação Então faz muita diferença Essa relação Se estabelecer No indivíduo adulto Ou no indivíduo Ainda em desenvolvimento Tanto do ponto de vista Emocional Quanto do ponto de vista Físico E neurobiológico Então é nesse recorte Do que há de particular Na adolescência Que eu vou falar Mais detalhadamente Com vocês Então a adolescência É uma fase Do ponto de vista emocional Absolutamente encantadora Todos nós já fomos Adolescentes Aqui há mais Ou menos tempo É uma fase Muito intensa Cheia de vivências Interessantes Que trazem Muita disposição Muita paixão Pela vida Mas também Trazem Por conta Da sua intensidade Momentos Que podem ser Percebidos Como de bastante sofrimento Para algumas pessoas Ou abrirem Algumas janelas De risco Ela é um momento Em que a gente Começa a ter que Achar um certo lugar No mundo Se distancia Da autoridade parental Valoriza ainda mais A proximidade Com os nossos amigos Tenta achar A nossa turma Começa a ter que Definir a nossa carreira Para o resto da vida Tem que escolher O que a gente vai ser Pelos próximos 60, 70 anos Ainda Quando a gente tem 15, 16, 17 Começam a se definir Questões de sexualidade Que podem trazer Muitas angústias Nesse momento Por vezes A gente tem Direitos de criança E deveres de adultos Isso também causa Uma série de dificuldades Na negociação Familiar Em ambiente escolar Ou seja É um ambiente Uma época da vida Relativamente curta Mas de fato Uma grande montanha russa Emocional Que se bem protegida E bem cuidada Será um momento Propício Para um desenvolvimento Muito importante Para a vida É um momento Que a gente desenvolve Potencialidades Habilidades E vai sedimentando O ser adulto Que está por vir Ou é um momento Em que algumas coisas Podem dar errado E sair para um rumo Que talvez a gente Pague um preço Bastante caro Na vida adulta Além do ponto De vista emocional Nós sabemos Já de algum tempo Isso tem ficado Cada vez mais bem Descrito Que é ao longo Do desenvolvimento Cerebral Que uma série De funções Vão se amadurecendo No ser humano E o ser humano Quando nós comparamos Com outros animais Tem um ritmo E uma forma De amadurecimento Bastante peculiar Nosso cérebro Se amadurece De trás para frente E de baixo para cima Isso implica Que algumas funções Vão amadurecendo Mais rapidamente Do que outras Então apenas Do ponto de vista Eu acho que eu consigo apontar Não consigo, não é Luiz? Do ponto de vista De exemplo Nós amadurecemos Mais rapidamente Lá atrás Cerebelo Funções que envolvem Capacidade de coordenação Motora Então a criança Bem pequena Já começa a ter Coordenação motora Grossa Depois coordenação Motora fina O processamento Sensorial As percepções Uma criança Maiorzinha Começa a ter Um amadurecimento Das funções emocionais Do estabelecimento Da relação com o outro As percepções Com relação A medo Por exemplo A proteção A autoproteção E é durante a adolescência Que vão Que está Em pleno Amadurecimento Ainda Precário Ainda imaturo Um equilíbrio Que é um equilíbrio Bastante importante Que é um momento Em que A parte cerebral Que está envolvida Com o valor De vivências Prazerosas Tem uma saliência Muito grande Então nós somos Muito movidos A prazer a vida inteira Isso é do ser humano Mas na adolescência Isso está absolutamente Prioritário E a fase Posterior De amadurecimento De córtex Prefrontal Que vai trazer As nossas capacidades De modulação De riscos De controle De impulsividade Que vai trazer Esse balanço Entre Quero Mas não posso Gostaria Mas devo adiar Essa ponderação Que a gente faz Na vida Para todas as nossas Escolhas Neste momento Ainda está Um pouquinho Desequilibrada Tendendo A ter Mais acelerador Do que frio E é por isso Que na adolescência A gente precisa Ter uma série De elementos Auxiliares Para tomada De decisão E para reconhecimento De risco Porque se a gente Deixar um pouco No automático A tendência A assumir riscos Que podem ser Muito grandes É uma tendência Importante Então é por isso Que nesta fase Da vida Mais do que em outras A curiosidade A tendência Para experimentação De substâncias Pode acontecer Com mais frequência E é exatamente Numa fase Em que isso Não deveria acontecer Por conta Do nosso Desenvolvimento cerebral Que deveria ser Protegido De substâncias Que são Potencialmente Danosas Então Quando a gente Pensa E essa é uma questão Absolutamente corrente Entre as famílias Entre os professores Entre os profissionais De saúde Por que Que os adolescentes Sabendo do risco Que envolve O uso de substâncias Porque eles Já ouviram falar Isso não é uma informação Desconhecida Para nenhum do adolescente Porque apesar disso A experimentação acontece E há uma busca Para tentar Checar coisas Que teoricamente Talvez eles já souberam Já leram Já viram acontecer Com outras pessoas Então existem Algumas razões E é importante Que nós as conheçamos Para que a gente Possa lidar com elas No trabalho Com os nossos adolescentes A primeira Mais antiga Que permanece Muito importante É a curiosidade Os adolescentes Essa é uma época Em que a gente É movido por curiosidade Por querer descobrir As coisas Isso é muito saudável Sob vários pontos de vista A gente fica mais questionador Quer entender melhor Mas também A gente pode Ter interesse Em ter algumas vivências Que podem trazer Um pouco de risco Junto com isso Na adolescência Além da curiosidade A necessidade A necessidade De pertencimento Fazer parte De um grupo social Ser aceito Ser reconhecido Como alguém Da mesma turma Que divide os mesmos valores Isso é importante Para nós Seres humanos Que somos gregários Para sempre Mas na adolescência Isso tem um valor Particularmente importante E tão importante Como a necessidade De fazer parte É o sofrimento De sentir-se excluído De não fazer parte De sentir-se diferente Do grupo Ao qual Eu gostaria De estar Pertencendo Mais do que Não me sentir Fazendo parte É ser Ativamente excluído A gente tem Acompanhado O quanto que situações De vivência De exclusão E de bullying Podem vulnerabilizar Para sofrimento mental Que tem uma relação Importante Com o uso de substâncias Também razões Percebidas como positivas Usar substâncias Para relaxar Descontrair Para ter emoções Mais intensas Essa é uma fase Em que a gente Assume emoções Mais intensas Assume uma série De riscos Para festejar Porque a gente Não pode negar Que as substâncias Estão intrinsecamente Associadas A ideia de festejar De socializar De situações sociais Isso está No cotidiano De todos nós As pessoas Chegam para jantar Na nossa casa Segunda pergunta Que a gente faz É o que você quer beber Isso está Na nossa rotina E isso precisa ser Lidado de uma forma clara E algumas razões Mais claramente Negativas Como a percepção De que as substâncias Vão me ajudar A lidar Com algum tipo De sofrimento Vão me ajudar A me anestesiar Para algumas coisas Ruins Que eu estou sentindo Isso tende a ser Uma razão mais próxima Do que nos preocupa Também Outras formas De sofrimento Principalmente Sentimentos De depressão E ansiedade Associam-se A um aumento De chance Tanto de iniciação Quanto de complicação Desse uso E atualmente Nós vivemos Com uma questão Com uma questão Da contemporaneidade Que é a ampliação De todas essas coisas Em função Da vida digital Da vida virtual A vida virtual Que nos impõe Um modelo De comportamento Que mede popularidade Por número de likes Que faz com que Uma situação Que eu viva Viralize E a minha intimidade Fique rapidamente Devassada Que faz com que Às vezes Eu me refugie Na vida digital Porque o enfrentamento Da vida presencial Me traz muitas dificuldades E sofrimento Então a gente tem Todo um contexto Atualmente De particularidades Que precisam ser reconhecidas Para entender Como é que a gente Lida com isso Durante a adolescência Então esse é um Pano de fundo Para motivação Para experimentação E às vezes Para desenvolvimento Que a gente precisa Levar em conta Além disso Uma série de sentimentos Como baixa autoestima Sentimentos de vazio Sentimentos de vazio Hoje que vem Frequentemente associados A comportamentos Autolesivos Com ou sem Ideação suicida Então nós temos Acompanhado Um crescimento Por exemplo De comportamento De automutilação Nem sempre Com intenção Suicida Mas às vezes Para alívio De sofrimento Que é uma Uma descrição Bastante angustiante Para nós Alguém se machucar Para se aliviar De sofrimento Mas também Às vezes Com a intenção Suicida por trás O bullying Como eu mencionei A impulsividade A identificação Com amigos Que usam Isso tem Um papel Bastante importante Eu acho Que o trabalho Com pares Ele deve ser valorizado E a gente Precisa reconhecer A mão dupla Que isso Significa A percepção De baixo risco A gente tem Uma enorme tarefa Para discutir Percepção De baixo risco De uso de substâncias Atualmente Na adolescência A ideia De que Não vai acontecer Nada De que Os riscos São muito baixos Isso precisa Ser enfrentado Também A dependência De recompensas Ou seja Eu sempre Fazer algo Com uma gratificação Imediata Que está embutida Que vem rapidamente Eu só faço Se eu ganhar Alguma coisa Em troca Ou viver Uma busca De emoções Bastante intensas O tempo todo Então Essas coisas Precisam ser observadas E não passar Desapercebidas Para que a gente Chegue um pouco antes De que problemas Se instale Existem outros Fatores Pessoais Ou individuais Que são menos Modificáveis Por exemplo Fatores genéticos Que são importantes Para a iniciação E desenvolvimento De problemas Com drogas Estrutura De personalidade A gente não fala De transtornos De personalidade Ao longo da adolescência Mas traços Que aumentam A vulnerabilidade Estrutura psíquica A relação com o mundo E um elemento Importante Que eu vou dar Um pouquinho mais De destaque Porque eu acho Que ele Precisa ser reconhecido Que é o que nós Chamamos de comorbidade Comorbidade É um termo Que tem vários Sinônimos Comorbidade Patologia dual Duplo diagnóstico Vários jeitos De chamar a mesma coisa Mas o que ele Quer dizer É que com uma Grande frequência Coexistem Na mesma pessoa Dois tipos De situações Clínicas E a mais A coexistência Mais comum É a relação Do uso Problemático De substâncias Psicoativas E outros Transtornos mentais É a comorbidade Mais comum E eu coloquei Aqui o ovo A galinha Porque de fato Às vezes É muito difícil Definir Quem gerou Quem Quem veio primeiro Então Nem sempre Vai ser possível Mas é importante A gente reconhecer Tanto a Coocorrência E se possível Sim A causalidade Porque vai fazer Diferença Se eu conseguir Compreender Quem veio primeiro Para as medidas Que eu vou Propor No cuidado Para esse adolescente Então a gente Já sabe Há algum tempo Essa imagem É uma imagem Já do final Da década De 90 Esses dados Mudaram Pouca coisa Do ponto de vista De alguns sintomas Mas do ponto de vista De chance Ele se mantém Que associa A gravidade Do uso Com o número De sintomas Mentais associados Ou seja Quanto mais grave O padrão de uso Maior o número De sintomas Associados Sintomas psíquicos E nós sabemos hoje Que quando o uso Se inicia Durante o neurodesenvolvimento Há chance De que co-ocorram Problemas com o uso De substâncias E transtornos mentais Aumenta um pouco E isso é algo Que precisa ser Conhecido E reconhecido Por todos os envolvidos Nesse cuidado Então aqui Apenas para exemplificar São neurônios Ao longo do desenvolvimento Lá no início De um bebê No nascimento Em seguida No meio da infância E a gente já sabe Há bastante tempo E todo mundo Que convive com criança Sabe disso O quanto que a criança Está numa fase De imensa proliferação Neuronal Aquela fase Que criança aprende Com uma facilidade enorme Faz muitas coisas Ao mesmo tempo A sensação De que tudo Que você ensina Ela vai adquirindo Adquirindo Isso de fato Acontece Na infância Mas o que vem Em seguida Na adolescência É uma fase Tão Tão importante Quanto essa proliferação Que acontece Na infância Que é a chamada Fase De poda neuronal Ou de sofisticação Neurocerebral É um momento Em que há Uma escolha cerebral Pré-programada Por fatores genéticos E também Por fatores ambientais Do que eu vou escolher Como sendo As minhas principais Conexões neuronais Que ficarão Para o resto da vida E se eu tenho Uma interferência Externa Dessa escolha Por exemplo Através do uso De drogas Eu posso interferir Nesse processo De poda E ter prejuízos Principalmente Em algumas funções Cognitivas Como capacidade De memória De trabalho Função executiva Capacidade De ponderação Prejudicada E são funções Que farão Muita falta Ao longo da minha vida A gente não tem Como prever Quem terá Esse prejuízo A gente não tem Como prever Quem são Algumas coisas É possível avaliar Fator genético Tem um papel Fator psíquico Tem um papel Mas de fato Na maior parte Das vezes É uma roleta russa Que não vale a pena Correr o risco Porque eu posso Passar por um uso Na adolescência Em colome Ou eu posso Ter um prejuízo Que vai Me trazer prejuízos Ao longo da minha vida Como um todo E trazer Prejuízos Para a minha vida Adulta Do ponto de vista Social Laboral Relacional E afetivo E é muito difícil A gente lidar com isso Quando isso já se instalou Posteriormente Essa relação Entre o uso De substâncias E transtornos Na interna adolescência É um importantíssimo Desafio clínico Atualmente Quem trabalha Em pronto-socorro Hoje, por exemplo Atende com frequência Adolescentes Que chegam Com quadro psicótico Na vigência Do uso De substâncias Psicoativas E naquele momento Na avaliação Transversal É impossível Definir Se aquilo é Um primeiro Surtos esquizofrênico Ou se é um quadro Desencadeado Pelo uso De substâncias E que será Autolimitado Terminou o tempo De ação da droga Esse quadro Vai melhorar Sozinho Isso não é simples Porque na vida real Na clínica Nem sempre Aquelas O que está escrito No livro Acontece igual Então terminou o tempo De metabolização Depois de tantas horas Esse quadro Vai se autolimitar Isso não acontece assim Na vida real Às vezes esses sintomas Persistem por mais tempo Do que deveriam Só que às vezes Não duram o tempo Suficiente Para a gente pensar Num primeiro episódio De quadro de humor Ou de um quadro psicótico Isso gera uma enorme Angústia Para quem cuida Para os familiares E para o próprio adolescente Faz muita diferença Ter um quadro transitório Induzido por substâncias Talvez não se repita Se eu não usar mais Ou abrir um quadro De uma doença crônica Que pode evoluir Com recidivas E com necessidade De tratamento Para o resto da vida Isso gera uma angústia Para quem trata Mas gera uma angústia Para todos nós Essa é uma pergunta Que a gente não consegue Responder para a família Isso vai passar Por quanto tempo Ele vai ter que usar A medicação Se se tratar Por exemplo De um quadro psicótico E isso é muito difícil De definir Num primeiro momento E muda muito O curso Ao longo do tratamento Se a gente pensar Nessa correlação Ovo-galinho Que vem primeiro Tem várias formas De avaliar Essa relação Eu vou falar De duas Que são as mais Importantes Eu acho Para que as pessoas Tenham informação Sobre isso Que são essas duas Relações mais possíveis Embora haja Outros modelos Explicativos Para discutir Essa concorrência O primeiro deles É um modelo Que faz muito sentido Para as pessoas Que é a relação De um transtorno mental De base Um sofrimento De base Levando ao uso De substâncias Então do ponto de vista Da compreensão Faz muito sentido Eu pensar Que alguém Que está sofrendo Pode lançar a mão Do uso de substâncias Para se sentir melhor Para aliviar Desse sofrimento Então embora Ele faça muito sentido Do ponto de vista Clínico Quando a gente olha Em pesquisa Ele não se sustenta Tão bem assim Primeiro porque Não há uma relação Muito clara Entre tipo de sintoma E tipo de substância O que quebra um pouco Essa relação Que parece tão tranquila E também não tem Uma relação Dose dependente Quanto mais grave O sintoma Maior o uso De substâncias Então ele é um modelo Que é real Que ele faz sentido Na clínica Mas ele é um pouco Menos real Do que as pessoas Tendem a avaliar Principalmente Porque há um viés Às vezes de interpretação Há um viés Tanto da família Quanto dos profissionais Que desejam Que seja assim Eu prefiro Achar que é um quadro Que tem um sofrimento De base levando E se eu tratar Esse quadro de base Quem sabe Tudo se resolve E às vezes a gente vê Um diagnóstico Onde nem sempre Ele estava acontecendo Mas há um sentido Para que essa concorrência Uma série de substâncias Podem melhorar Humor Disposição Trazer alívio De ansiedade Então isso faz Bastante sentido E faz sentido Não apenas Para o alívio De sofrimento Mas também Para facilitar A socialização Às vezes Adolescentes Que tem sofrimento Mental Se sentem muito Excluídos Do seu grupo De pares E às vezes O uso de substâncias É o veículo Participante É a forma De entrar Num grupo social Com um pouco mais De facilidade E principalmente Para um adolescente Que está com dificuldade De fazer parte Do seu grupo A inversa Também é bastante Importante Em que medida O uso de substâncias E principalmente O uso de algumas substâncias E o uso mais pesado Vulnerabiliza Para transtornos mentais Existem vários estudos Apontando a relação Principalmente De uso precoce De álcool Antecipando O primeiro episódio Maníaco Dentro de um transtorno bipolar E nós sabemos Que para todos Os transtornos mentais Quanto mais cedo Eles ocorrem Mais potencialmente Danosos Eles são Então é muito diferente Eu ter um primeiro episódio Maníaco De transtorno bipolar Aos 25 anos Do que aos 15 Isso muda muito Do ponto de vista De prognóstico Então quanto mais Adiamento Eu conseguir Fazer melhor E a segunda A relação que tem sido Mais extensamente discutida É a de maconha Com quadros psicóticos Tem vários estudos Discutindo isso E acho que Quando a gente fala De adolescentes A gente precisa Olhar para isso Com bastante cuidado Eu trouxe para vocês Ixi, Maria Não vou conseguir Ver daqui Está muito longe Alguns Estudos Bastante recentes Todos eles Publicados Em 2019 Discutindo exatamente Essa correlação Entre uso de maconha E uso de maconha Na adolescência E vulnerabilização Para quadros psicóticos Então esse foi Um estudo do Lancet Lancet é uma das revistas Mais prestigiadas No mundo Em saúde Que fez uma revisão Em vários países Avaliando o papel Do uso de maconha Na taxa de ocorrência De incidência Desculpe De casos novos De quadros psicóticos Ao longo do mundo E ele observou Que há uma associação Entre uso diário E maconha De mais alta potência Com uma variabilidade No mundo Porque essa é uma discussão Que se houve há bastante tempo Se o uso de maconha Aumentou no mundo Como é que não aumentam As taxas de esquizofrenia Sim, elas estão aumentando Em algumas regiões do mundo E isso tem uma relação Principalmente com o uso De maconha Mais frequente O uso mais pesado E principalmente O uso na adolescência Pensando na importância Desse tópico A Nature Que também é uma revista Muito importante Fez um volume Todo dedicado A maconha Discutindo toda a ampliação De mercado O quanto que ela representa Hoje Uma comódito no mundo Uma série de interesses Financeiros envolvidos E também Uma série de questões Clínicas Envolvidas Eu trouxe alguns Aspectos Para destacar Com vocês Um deles É o reforço Do papel Do uso Da maconha Em prejuízos Em memória Principalmente E transtornos mentais Principalmente Os quadros psicóticos Com uma Vulnerabilidade Particular Para o uso Entre adolescentes E pessoas Que já tem Uma vulnerabilidade Para transtorno mental Principalmente Uma vulnerabilidade Genética Um outro dado É Essa discussão Que eu estava dizendo Antes Do ouve a galinha Então será que Esse adolescente Já vinha Diferente Talvez com alguns Sintomas psicóticos Mais leves Atenuados E prodômicos E por isso Iniciou o uso De maconha Isso é uma possibilidade Que também precisa Ser sempre considerada Mas o que os estudos Têm apontado É que embora Isso possa acontecer Para vários casos Há uma relação causal Que pode se iniciar A partir do uso Da maconha E não inversa E o que ele apontou De novo O uso precoce Durante a adolescência E o uso frequente Com uma estimativa De que em torno De 12% Dos casos De primeiro episódio Psicótico Poderia Ter sido evitada Se a maconha Com alto teor de THC Não tivesse disponível E como nós sabemos A gente não tem Nenhuma outra forma De prevenir Quadros psicóticos Esquizofrênicos A gente trata Mas a gente não conhece Formas de evitar 12% De quadros psicóticos Iniciados na adolescência Tem um impacto Em saúde pública Imenso E um outro dado É de novo Os prejuízos Que se mantêm Além da intoxicação Quando a gente conversa Com os adolescentes Eles falam Não, de fato Se eu fumar E for para a aula Eu não aprendo direito Mas depois passa É verdade Para a maior parte Dos adolescentes Passa Mas para alguns adolescentes De novo A gente não sabe Quais serão Prejuízos Em memória E funções cognitivas Podem se manter Após o período De ação da substância E se manter Por um período Mais prolongado Trazendo prejuízos Ao longo da vida adulta Inclusive Então esse é um outro estudo Também De 2019 Falando dessa relação De maconha E início De primeiro episódio Psicótico Reforçando O seu papel E uma relação Dose-dependente Quanto maior Mais frequente O uso E maior O teor de THC Maior a chance De que isso aconteça E de novo Essa associação Da exposição precoce Então tem bastante Literatura De literatura científica Bastante confiável Para a gente Poder fazer Essa discussão Atualmente Com relação A baixa percepção Do uso Entre adolescentes Eu acho que Para a maconha A gente precisa Divulgar essas informações O máximo possível Existe uma série De implicações clínicas Do uso De substâncias psicoativas Em adolescentes Em co-ocorrência Com outros transtornos mentais Para adolescentes Com transtorno mental Qualquer uso De substância É potencialmente Mais danoso Porque esse cérebro É um cérebro Que já está vulnerável E o uso De medicações Interagem com drogas De abuso E é muito difícil De a gente Tratar alguém Do ponto de vista Farmacológico Que também está usando drogas Porque o resultado Às vezes é imprevisível O período de observação Para avaliação Que é em torno De seis a oito semanas Eu teria que ter Seis a oito semanas Sem uso Para ter certeza Que aquele episódio É relacionado Ao uso de drogas Na vida real Não é simples De fazer Então essa relação Cronológica Que parece óbvio Que veio primeiro Nem sempre a gente Consegue ter Muita certeza E com isso O que a gente vê Na prática clínica É que há Um subdiagnóstico De ambos os quadros Então frequentemente Para adolescentes Que já tem Um transtorno mental O uso de substâncias Concomitante Não é corretamente Diagnosticado E o inverso Também é verdadeiro Para adolescentes Que tem um uso Pesado de drogas Os sintomas psíquicos Ficam todos Na conta Do uso de substâncias Se eu não faço Diagnóstico Eu não faço Tratamento adequado E a tendência É que haja Um agravamento Então não apenas Os fatores Individuais Mas também Fatores relacionados Ao uso de substâncias Vão operar Com maior ou menor chance De que problemas aconteçam Então nós temos Um número enorme De substâncias Lícitas e listas Que são diferentes Entre si Que vão produzir Potenciais de danos Diferentes Então essa é uma forma Bastante antiga Mas eu acho Que ela é muito útil Para que as pessoas conheçam Que divide as drogas Em três grandes grupos E por que isso é importante? Porque se eu uso Substâncias Da mesma família Farmacológica E eu aumento A chance De potencializar Danos comuns Se eu misturo Drogas da mesma classe Por exemplo Se eu uso De drogas De famílias Diferentes O que é bastante Comum de acontecer Misturar por exemplo Estimulantes Com depressores Eu produzo Expressões clínicas Às vezes mais difíceis De tratar Então se eu estou De plantão No produto de socorro Chega um adolescente Que usou Bebida alcoólica E cheirou Lance perfume Por exemplo Ele usou Dois solventes Ou ele misturou Com calmantes Eu vou ter Uma forma De lidar com isso Se ele usou Uma associação De álcool Com cocaína Por exemplo Que é uma Associação Relativamente comum Eu não consigo Pensar do mesmo jeito Clínico Porque o que eu poderia Usar aqui Eu não posso usar ali E isso dificulta Às vezes A minha abordagem Além disso Essas famílias Têm uma certa Unidade Do ponto de vista De algumas coisas Que são muito importantes No dia a dia Do cuidado Tanto nos ambientes De saúde Quanto nos ambientes Familiares As drogas Ditas depressoras Tem um potencial De adaptação Física Bastante importante Que antigamente Se chamava De dependência física A gente não usa mais Essa separação física E psíquica A dependência É um fenômeno global Mas essas drogas Com alguma frequência Têm um fenômeno De tolerância Que é essa adaptação Que eu preciso Aumentar doses Para manter o efeito Ou sintomas De abstinência Que se eu paro Abruptamente Eu vou ter sintomas Físicos de falta O álcool Acho que é a droga Mais familiar Para todo mundo Mas todas as outras Têm esse mesmo Conjunto de cuidados Então se eu vou Propor um tratamento Em ambiente protegido Por exemplo Para alguém Que tem uma dependência Alcoólica Eu tenho que avaliar O risco De ele desenvolver Uma abstinência Alcoólica Que se não tratada Tem uma taxa De mortalidade Em torno de 5% Então não é possível Fazer isso Num ambiente Que não seja Um ambiente de saúde Então isso precisa Ser conhecido Das pessoas As substâncias Estimulantes Tem um potencial Dependogênico Muito importante Vamos pensar A nicotina do cigarro Que é bastante Dependogênica Parar de fumar É bastante difícil Para todas as pessoas E esse potencial Aditivo Faz com que O tratamento Leve isso Bastante em conta O quanto que é difícil Abrir mão De uma série De efeitos Percebidos como Prazerosos Ou o quanto Que às vezes O não uso Pode propiciar Situações de fissura Que vão ser De difícil manejo E as drogas Perturbadoras Ou às vezes Chamadas de alucinógenas Eu acho perturbador Um termo um pouco Melhor Porque raramente Todas elas São claramente Alucinógenas Por exemplo A maconha Que é a droga Mais importante Desse grupo Em geral Não é francamente Alucinógena Alucinações No sentido De produzir Uma percepção Sem objeto Ouvir vozes Ouvir coisas Mas ela Ela pode Produzir Uma alteração Perceptiva Mais sutil Que são Mais associados A quadros Psíquicos Principalmente Quadros Psicóticos Então É importante Que a gente Divulgue Para os nossos Adolescentes Informações Desse tipo Eles tem que ter Elementos Para fazer Processo De escolha Mais informada A gente não deve Não contar Porque Dar informação Vai aguçar A curiosidade A curiosidade Já está lá E a informação Só vai ajudar A que essa tomada De decisão Seja uma tomada Mais bem informada Como eu falei Anteriormente Essas drogas São muito diferentes Entre si Mas elas tem Algumas Elementos Comuns Que permite Que a gente Coloque todas No mesmo pacote E as chames De substâncias Psicoativas Então o que nós Já sabemos Há algum tempo É que essas drogas Todas chamadas Psicoativas Narcóticas Psicodesoléculas Tem uma série De nomenclaturas Agem Em algumas regiões Cerebrais Por diferentes Mecanismos Então todas elas Agem Numa região Cerebral Chamada de área De recompensa Cerebral Que é uma área Ativada Toda vez que nós Temos experiências Prazerosas Da vida E ela também Pode ser ativada Artificialmente Quando eu uso Substâncias psicoativas Que vão empurrar A produção de dopamina Entre outros Neurotransmissores Isso me dá Uma percepção De sensação Prazerosa Isso não é igual Pra todo mundo Pra algumas pessoas É muito prazeroso Pra outras Nem tanto Pra algumas pessoas É até desagradável Pra algumas pessoas Por exemplo Não saber direito O que fez Na noite anterior É absolutamente Desconfortável Mas isso depende Mas isso depende muito De cada um E o fato De ser potencialmente Mais prazeroso Pra algumas pessoas Do que pra outras Já produz Uma vulnerabilidade Diferente É muito mais fácil Pra alguém Usar e falar Ok Mas tenho Outros prazeres Na minha vida Isso não chama A minha atenção Do que pra alguém Que usa e fala Nossa Isso me fez sentir Algo que eu nunca Tinha sentido antes Pra esta pessoa A chance De que essa Experiência Se repita Aumenta Porque ela foi Uma experiência Mais prazerosa E de novo A gente não tem Como prever Pra quem Essa experiência Vai ser mais Ou menos prazerosa Pra complicar um pouquinho Não basta haver Uma diferença Na percepção De prazer Pra algumas pessoas Essa experiência É fixada Como uma memória Particularmente afetiva Uma memória Que é evocada Cada vez que a gente Tem uma pista Ambiental Uma pista emocional Então pra algumas pessoas O uso de substância Pode ter sido Até uma experiência Agradável Mas ela ficou lá Guardada Misturada Nas outras memórias Todas Pra algumas pessoas Essa experiência Fica arquivada Na nosso fichário De experiências Particularmente Prazerosas Com isso A cada vez que eu tenho Uma pista ambiental Que me lembra Dessa experiência Eu tenho um pouquinho Mais de dificuldade De não repeti-la E pra algumas pessoas Se esse uso Se mantém por um tempo Eu posso ter Inclusive sintomas De fissura Uma antecipação Desse uso Então quem já Trabalhou Ou conhece Pessoas com uso Problemático De substância Já deve ter ouvido isso Só de pensar Já me dá Dor de barriga Então uma sensação Física De antecipação Portanto Pra algumas pessoas Sim É mais difícil Do que pra outras Não manter esse uso E ainda Pra completar Um pouco mais Dessa vulnerabilidade De tratamentos cerebrais Que sim Aumentam Ou diminuem A chance De que esse uso Tanto aconteça Quanto se torne Um problema E essa compreensão Mais cerebral Foi muito importante Pra quebrar Acho que a gente A gente ainda não conseguiu Quebrar completamente Mas tentar Desconstruir Ao máximo possível Uma visão moral Que se tinha Dos problemas Relacionados Às drogas Que achavam Que as pessoas Que tinham problemas Com drogas Tinham problemas Porque eram Sem vergonha Falta de caráter Faqueza moral Então a compreensão Mais clínica Mais biológica Mais psicológica Desse processo Tem ajudado A quebrar Esse estigma Que por muito tempo Deixou as pessoas Com problemas No uso de drogas Distante dos locais De tratamento Porque eram vistas Como pacientes De segunda classe Porque não tinham De fato Um sofrimento Ou algo a ser tratado E hoje Absolutamente Não se sustenta Que seja visto Dessa forma Então eu converso Isso muito Com os meus alunos Na faculdade de medicina E os meus residentes Quando alguém Procura ajuda Por problemas relacionados Por droga A gente tem que dar Um valor enorme Para essa atitude Porque é alguém Que está se propondo Abrir mão De uma experiência Para ele Prazerosa Que foi muito importante Na vida Decidir procurar ajuda Ou decidir parar É algo que precisa Ser validado E que precisa ter Todos os acessos De cuidado Facilitados O máximo possível Quando essa estrutura Toda corrobora Negativamente O que a gente vai ter É o que chama-se Ainda hoje Por uma classificação Que ainda é bastante usada De dependência química Dependência de substâncias Como se a gente usar A classificação Da Organização Mundial de Saúde Que é a CID-10 Que muda Para a CID-11 Em breve E se a gente usar Os critérios norte-americanos Do DSM Que neste capítulo É um bom capítulo A gente chama De transtorno relacionado Ao uso de substâncias Ou seja Houve uma mudança Dos critérios diagnósticos Abandonando a ideia De dependência e abuso E pensando nos transtornos Como uma coisa Um pouco mais gradual Que pode ser leve Moderada ou grave O que é levado em conta Hoje Para se pensar Num diagnóstico De transtorno Por uso de substâncias Envolve Oito critérios Todos os Diagnósticos Através de critérios Operacionais Eles tem Algumas fragilidades Para transposição Na clínica Mas eles tem Uma utilidade Para que a gente Possa conversar Com outras pessoas Para dizer Olha É disso que eu estou falando Quando eu estou chamando De transtorno Por uso de substâncias E a gente leva Em consideração Prioridade do uso Gravidade do uso Prejuízo desse uso A baixa percepção Ou negação Desse prejuízo Elementos Mais clinicamente Relevantes Como tolerância E abstinência E o diagnóstico Vem a partir De dois a três critérios Para um transtorno leve Cinco moderado E seis para cima Transtorno grave O que equivale A dependência Então a gente Também precisa Conhecer Só que quando a gente Fala de adolescentes Esses critérios São mais frágeis Eles foram construídos Para adultos E para adolescentes Eles não funcionam Tão bem Quanto para adultos Isso que é um desafio Adicional Além dos fatores Individuais Dos fatores Das substâncias Também fatores Ambientais Vão operar No sentido De ir para um lado Ou ir para o outro Com relação a maior Ou menor chance De problemas Fatores sociais Familiares Os pares O grupo social Desses adolescentes A rede de apoio E as perspectivas De futuro Do ponto de vista Familiar Vários trabalhos Têm apontado Uma série de Fatores associados A elementos Familiares Que funcionam Como fatores Protetivos Ou inversamente Como aumento De vulnerabilidade Nenhum deles É por si só Automático Tem isso Vai acontecer Não tem Não vai acontecer Mas é um conjunto De elementos Que precisam ser Conhecidos Que precisam ser Discutidos Com os familiares Os educadores Principalmente Família com baixo Investimento Em vínculos afetivos Com disciplinas Inconsistentes Então não é ser Muito liberal Ou muito careta Mas é cada dia Uma coisa Ao bel prazer E ao humor Dos pais Então a criança Cresce O adolescente Cresce Com uma dificuldade De estabelecer Padrões de certo e errado O monitoramento Deficiente A gente faz Uma diferença Muito grande E na modernidade Isso é uma questão A gente tem Terceirizado Muito o cuidado Dos nossos filhos E adolescentes Os aplicativos Buscam E levam E trazem A gente não vê Como é que eles chegam Então existem hoje Alguns fatores Modernos Que atrapalham A pouca autoridade Parental Isso é um elemento Importante No conjunto De fatores Que vão operar Isso é um critério Que é usado Nos trabalhos norte-americanos Para nós Latinos e brasileiros E até sou estranho Que é Refeição A importância Da refeição familiar Nós temos Ainda o hábito De ter refeições conjuntas Isso não é um hábito No mundo afora Então existe hoje Esse é considerado Um elemento importante Ter pelo menos Uma refeição Que as pessoas Sentam Conta o seu dia E vão entendendo Um pouquinho Como é que as coisas Estão na vida Uns dos outros E os pais Na vida dos filhos Há o padrão De uso familiar Obviamente E conflitos Sem desfecho Do ponto de vista Escolar A escola é um espaço Muito importante Muito impotente Para que a gente Obviamente que a família É o principal espaço Mas a escola tem Um papel Bastante importante E hoje Há muitas dificuldades Para que faça Trabalhos de promoção E de prevenção Que tenham Algum grau de eficácia Principalmente Escolas em que O valor do estudo A motivação O debate informado O acesso A informações Cientificamente adequadas E uma série De variáveis Que tiram O interesse do aluno Pelo aprendizado Pelo que ele Significa como ganho De cultura E de mudanças Na vida Não vou Me alongar Porque eu sei Que a Zila Vai falar disso Muito melhor do que eu E aqui Eu trouxe Para vocês Algo que eu acho Que sempre Intriga Quem trabalha Nessa área Quem gosta É uma área Que é minha De paixão Então São frases Que eu escuto Dos meus colegas E que eu acho Que a gente precisa Desmistificá-las O tempo todo Então Frases como Por que é desafiador Atender adolescentes Com relação Ao uso De substância Porque eles acham Que todo mundo usa De fato Eles acham E a gente precisa Somos nós Que temos a obrigação De fornecer Para eles Dados epidemiológicos Que desmistifiquem Eles têm razão Para achar isso Porque é isso Que eles veem Nas séries Do Netflix É isso que eles vão ver Na primeira página Do Google Quando eles derem Uma busca Então a gente É que tem que Divulgar informações Para contrapor Essa informação Que não é verdadeira Porque eles têm Uma lista De argumentos Favoráveis Sim, eles têm E nós também Temos que ter A nossa lista De argumentos De cautela E que devem ser Verdadeiros E não pedagogia Do terror Porque eles sabem Que é perigoso E faz mal E disso eu já falei Um pouco antes Porque eles mentem Sobre o uso de drogas É claro Porque se não há Um ambiente Que isso possa ser Discutido francamente Por que eles vão dizer A verdade Então a gente precisa Abrir um espaço De diálogo Que isso possa ser Conversado Porque eles confrontam Os nossos comportamentos Sim, os nossos profissionais Os dos pais Que diferença faz O meu baseado Com o seu uísque Com a sua cerveja No churrasco Isso é questionado E a gente precisa Fazer frente A essas argumentações Porque essas fronteiras Como eu falei Na adolescência Entre uso, abuso E dependência São menos claras Porque às vezes A família demora Muito para perceber Às vezes porque Demorou mesmo Para ficar claro Às vezes porque Ninguém estava prestando atenção Porque os espaços De cuidado São pouco estabelecidos Onde eu levo Um adolescente Com um uso inicial Que precisa de orientação As pessoas não sabem Esses serviços não existem Então isso de fato É um grande dificultador Porque quando há Uma comorbidade Isso é um complicador Para cuidado Porque os adolescentes Não aparecem Nos serviços de saúde De fato eles vão Muito menos Ainda bem Porque eles são muito saudáveis Então eles vão pouco Nas unidades básicas De saúde Vão no máximo Para tomar vacina E é nesse momento Que a gente tem que ter Uma estratégia criativa Para poder abordá-los Chamar os adolescentes Ginecologista Com seu papel Com as meninas Os pediatras Naquela transição Da faixa etária E também Porque de fato Os profissionais Foram pouco capacitados E são pouco capacitados Para fazerem abordagem Então o que a gente não sabe A gente tende A não enxergar E a gente precisa Melhorar a capacitação Para que essa abordagem Seja feita No cotidiano clínico Então apenas Para ilustrar Alguns dados Para a gente situar Um pouco Como é que as coisas estão O tabagismo Reduziu globalmente Não de uma forma Igual No mundo todo Mas com algumas variações Mas de fato Houve uma redução No Brasil Inclusive as taxas Caíram de uma forma Bastante expressiva Embora a gente tenha que Agora ficar atento Aos casos que restam Porque a gente tem que Criar novas formas De abordagem Por outro lado Os dispositivos eletrônicos Para fumar Vape, cigarros eletrônicos Estão se mostrando Um novo desafio Não é uma questão De saúde Ainda no Brasil Nos Estados Unidos Já é entre adolescentes E a gente precisa Ficar bastante atento Tanto do ponto de vista Da retomada Do uso da nicotina Quanto do uso De outras substâncias Via vape Principalmente de maconha Ou de óleos A epidemia de opióides Nos Estados Unidos Trouxe um sinal de alerta Para as medicações abusadas A partir do nosso receituário Então os profissionais De saúde Podem Se não cuidadosos Produzirem atrogenias E fazerem prescrições Que produzam problemas Principalmente com relação Aos adolescentes Que foi o que aconteceu Nos Estados Unidos E opióides Os dados Sobre a legalização De maconha A gente tem que observar Para aprender com eles A gente não tem Verdades absolutas ainda Que possam servir Como balizamento E a relação entre Uso precoce Dependência E transtornos mentais Cada vez mais bem definida Apenas para exemplificar Então esses são dados De adolescentes norte-americanos Como vocês podem ver O uso de cigarro eletrônico Entre adolescentes Os mais novinhos Já é três vezes maior Do que de cigarro Que bom Eles estão fumando pouco Sim, eles estão fumando pouco Mas o uso de cigarros Eletrônicos Teoricamente Ou ingenuamente Nós acreditamos Que foram Tinham sido produzidos Para ser uma estratégia De redução de danos Para tabagistas Que não conseguiam Parar de fumar Estão sendo usados Como iniciação Do tabagismo Então eles não Certamente Esses adolescentes Não são ex-fumantes Tentando parar de fumar São adolescentes Iniciando o tabagismo Através do cigarro eletrônico E fumando várias coisas No cigarro eletrônico Que não apenas Licotina Que já não é pouca coisa A gente tem uma tradição No Brasil De vários estudos Muito sérios E bons Com relação A padrão de uso A Unifesp É o principal Produtor de conhecimento Nessa área No Brasil Infelizmente A gente tem tido Mais dificuldades De recurso Para pesquisa Na atualidade Então os dados Não são tão Recentes Como a gente gostaria Mas eles Tem apontado No seu conjunto Que a idade média De iniciação É abaixo dos 14 anos O que é muito ruim O crescimento Do beber em binge Em adultos Que é o beber Se embriagando Mais em mulheres Do que em homens O que é bastante preocupante Uma redução Na taxa Homem-mulher Principalmente Entre os adolescentes Então historicamente O uso de substâncias Era um comportamento Muito mais masculino Isso vem se modificando Ao longo dos anos E as meninas Requerem estratégias Mais específicas De abordagem E uma redução Da percepção De risco Da maconha Que precisa ser Francamente enfrentada Então esses dados São dados Que já tem algum tempo Que é o levantamento escolar Em várias capitais Do Brasil Que apontou A importância Das drogas ilícitas Do uso no ano E esse estudo Apontou algumas coisas Que eu acho importantes Ele já apontou Lá atrás Há quase 10 anos Essa mudança De distribuição Homem-mulher Entre adolescentes E apontou Um dado Bastante importante Que é O fato de que Entre as escolas públicas Há menor taxa De experimentação Quando a gente Compara com Escolas privadas Mas quando a gente Olha os dados De uso pesado Há uma inversão Então isso também São dados A serem considerados Na abordagem Aqui é apenas Para apontar Uma ruim Proximidade Entre uso Em adolescentes E uso Em adultos Aqui é de um outro Estudo também Brasileiro E aqui dados Da pesquisa nacional Que avaliou O uso de álcool Entre adolescentes Com 15 anos Com uma média De 20% Do uso No último mês Esse dado É muito Muito ruim Então como é Que a gente Lida com isso No cotidiano Com os nossos Adolescentes Principalmente Incluindo a abordagem Dos substantes Na cotidiana Clínica Nos pediatras Ginecologistas Nos clínicos Nos serviços De saúde mental Nos serviços De emergência Que às vezes É o único espaço De cuidado Onde eles vão A gente precisa Ficar particularmente Atento a adolescentes Em sofrimento mental E com algumas Comorbidades Mais associadas Ao uso De substâncias E adolescentes Que tem mudanças Comportamentais Que de novo Nenhuma delas Automaticamente Quer dizer O uso de drogas Tentando quebrar Qualquer estigma Mas elas merecem Alguma observação Um pouco mais cuidadosa Esse é um instrumento Que já é bastante conhecido Ele já tinha uma versão Em português Nós fizemos Uma adaptação recente O nome dele é Craft Minha aluna de doutorado Bruna Aplicou em 2 mil Adolescentes e estudantes Para fazer algumas Melhores Do ponto de vista De terminologia Ele é um instrumento Público Gratuito Que pode ser usado Para triagem Em serviços de saúde Em ambiente escolar Apenas Não é um instrumento Diagnóstico Mas é para avaliar Riscos E do ponto de vista Familiar A gente precisa Dar mais Elementos Para as famílias Terem como Ficar mais Informadas E poderem Ajudar Num cenário Em que o uso De substâncias Não acontece Uma família Poder se apropriar Da importância Da sua participação Na vida dos filhos Dos cuidados Em saúde mental Informação de qualidade Pressionar os profissionais Do adolescente Para cuidado Tentar promover Motivação Não é uma coisa Que as pessoas Têm ou não Têm Ela é estável Ela pode ser promovida E é uma tarefa De quem cuida Tentar melhorar Essa motivação E reavaliar Periodicamente A gente pode fazer Uma proposta inicial Que vai mudando Porque a adolescência É muito dinâmica Então o tratamento Deve quando necessário Porque o ideal É que a gente chegue antes E não precise tratar Mas quando necessário Ele deve ser O mais capilarizado possível Começando nas unidades Básicas de saúde Com fácil acesso Não devo Marcar um agendamento Para um acolhimento Para daqui a duas semanas Para, para, para A gente está falando De adolescentes impulsivos Que topam uma conversa Hoje ou essa semana Mas mês que vem Talvez não mais Então a gente precisa Ter agilidade Na abertura Para esses adolescentes Uma equipe Que estude Que saiba Do que se trata Trabalhar com adolescentes E uso de substâncias Que tenha um cardápio Múltiplo para oferecer Que possa expandir sete Então às vezes Eles não veem Quem vai é a gente Então estratégias como Abordagens em consultório Na rua Abordagens em ambiente escolar Envolvendo vários setores E segmento a mais longo prazo Porque em geral As coisas melhoram E as pessoas desaparecem Dos serviços E a gente perde os resultados Lembrar que medicação Tem um lugar pequeno No tratamento da dependência Particularmente entre adolescentes Então para que serve remédio Para tratar Na clínica da dependência Serve para quando eu tenho Um quadro de intoxicação Em serviços emergenciais Sim, muito importante Mas isso não é O que vai mais acontecer Serve para em algumas circunstâncias Isso é muito mais para adultos Do que para adolescentes Tratar abstinências complicadas Serve também com algum cuidado Para manejar a fissura Porque a gente não pode esquecer Que os nossos psicofármacos Também tem um potencial de risco No seu uso indiscriminado E o seu melhor uso Sem dúvida É para tratar com morbidade Então quando há A concorrência Com quadros depressivos Ou quadros psicóticos Aí sem dúvida A medicação tem o seu papel Mas ele é um papel restrito A um tratamento Que se baseia em medicação Para problemas com drogas Na adolescência É uma abordagem Absolutamente parcial Pequena e insuficiente A mesma coisa para a internação Ela tem um papel muito pequeno No tratamento de problemas Com uso de drogas Particularmente durante a adolescência Então o que nos cabe Como profissional Nos capacitar sobre o tema A gente precisa conhecer informações Inserir informações No cotidiano clínico Detectar o mais precocemente possível Avaliar a gravidade Avaliar a comorbidade E tudo isso dentro de um contexto De vida Se possível Um tratamento dentro do território E com isso a gente tem Uma agenda a ser feita Ampliar as intervenções Para diferentes contextos Disponibilizar a informação De qualidade A gente tem que fazer isso O tempo todo Porque o tempo todo Informação de má qualidade Está sendo disponibilizada Capacitação contínua De profissionais de saúde Educadores Que tem uma enorme demanda Para isso A gente fala muito Das más companhias Mas as boas companhias Também tem um papel enorme Então os pares Como uma potência importante Para a ajuda na adolescência Aproximar com os recursos digitais Os nossos adolescentes Usam mídias Usarão Continuarão usando E cada vez mais Então ao invés Da gente ficar só reclamando Pensando em independência digital A gente tem que se apropriar Desses recursos Para se apropriar De uma linguagem Que faz sentido para eles E facilitar o acesso Ao tratamento máximo possível É isso, obrigada Agradecer a doutora Renata Pela exposição do tema Convidar a doutora Zla Para compor a mesa E mais uma vez Agradecer a presença de vocês Aqui no nosso ciclo De debates Agradecer a secretaria Aqui em nome de Claudemir A palavra com a doutora Eu vou ficar de pé Porque eu sou um pouco agitada Eu não vou conseguir ficar sentada Eu vou falar com vocês De sistemas de prevenção Ao uso de drogas E a minha fala Ela está dividida em três partes Então eu vou dar o exemplo da Islândia Mas antes de chegar Nesse exemplo Eu não sei se vocês têm acompanhado Mas até teve uma audiência pública Teve uma audiência pública Há um mês atrás No Senado Por conta deste programa Que está sendo tão falado Na mídia e tudo mais Eu queria conversar sobre ele com vocês Mas antes de entrar no programa Eu vou primeiro falar um pouquinho Do que seriam os sistemas de prevenção Na sequência Dar o exemplo da Islândia E como eu não consigo Eu não seria eu Se eu não falasse sobre isso Eu vou concluir falando sobre As legislações de álcool Especialmente porque a gente está Na Assembleia Legislativa E não tem como a gente não falar De legislação Quando a gente fala em sistemas de prevenção Então essa é a minha proposta para hoje Só para contextualizá-los Então assim A questão da A prevenção ao uso de drogas Ela quando é eficaz Quando a gente realmente consegue Aplicar um plano Que realmente permita a redução do consumo Ou retarde a iniciação do uso Entre os adolescentes Ela é considerada a ação mais custo-efetiva Em termos de drogas Então eu gasto menos em prevenção Do que tratando depois Aquele que já é um consumidor Que se tornou, por exemplo, dependente Essas ações de prevenção Elas necessariamente têm que decorrer De um diálogo entre a evidência científica E a gestão pública Então o que nós estamos fazendo aqui hoje Nós estamos trazendo evidência Daquilo que foi estudado Aquilo que a ciência já viu que funciona E tentando conversar com a gestão Tanto no nível executivo Quanto no nível do legislativo Quando esses dois setores se conversam Nós conseguimos propor Sistemas de prevenção Que sejam realmente preventivos Porque muitas vezes os sistemas de prevenção Não são preventivos Mas por que eu estou falando de sistemas? Porque os sistemas Eles são a integração De atividades preventivas Em diversos setores Em diversos níveis Então, por exemplo Aquilo Quando a gente fala em prevenção A primeira coisa que vem na cabeça São os programas escolares E a primeira coisa Ah, prevenção Ah, o programa de prevenção Ah, eu tenho um programa de prevenção Aplicado no grupo de escoteiros Ah, eu tenho um programa de prevenção Que é aplicado na minha igreja Ah, eu tenho um programa de prevenção Que é aplicado na escola Quando a gente fala em prevenção Em geral, já vem de cara Essa questão do programa Só que programas de prevenção Eles são um segmento Eles são um eixo Das ações de prevenção Um sistema de prevenção É claro que vai incluir Programas de prevenção Porém, deve incluir Diversas outras ações Principalmente no nível legislativo Então, alteração de políticas e leis Hoje eu vou falar quais E ações que visem alterar A percepção social Sobre o consumo de drogas Então, como a Renata acabou de falar O adolescente acha que todo mundo usa Ah, o adolescente acha que maconha é medicinal E que é menos pior fumar um baseado do que beber Tudo isso é informação preventiva ou não É uma informação de risco ou de proteção Que está no meio Então, para eu alterar o meio Eu preciso alterar a forma como as pessoas entendem A questão das drogas na sociedade Então, eu vou ter programa Eu vou ter lei E eu vou ter o componente da sociedade Como que a sociedade interpreta isso Quando eu trabalho com política e lei A minha função é reduzir o acesso Então, por exemplo, o álcool Hoje, o que a gente sabe é o seguinte A melhor forma de eu prevenir iniciação ao uso de álcool É reduzindo a disponibilidade do álcool na sociedade Então, quem está Os países em que a prevenção ao uso de álcool está dando certo São os países que resolveram alterar Eu já vou falar disso Legislações de disponibilidade Não só alterar, mas alterar e fazer valer a legislação Que é uma coisa, por exemplo, nós temos legislação Que proíbe a venda de álcool para menores de idade Mas essa legislação a gente sabe Que ela está sendo pouco realmente implantada Quando a gente fala em programas de prevenção E realmente o controle social E o suporte público A gente está falando de redução da demanda Então, esse controle social Ele foi clássico na época Das alterações de leis para o tabaco Vocês devem lembrar Que, na verdade Logo que os primeiros legisladores Os políticos começaram a falar Sobre a alteração da lei de tabaco Não sei se vocês lembram Mas era Nossa, imagina Isso não vai dar certo Ninguém vai apoiar Mas que coisa mais maluca Começou assim Com o passar do tempo A sociedade começou a realmente entender O porquê que aquilo era necessário Toda a questão do efeito do tabaco Não só para si Mas para todos aqueles que estavam em volta E diversas evidências do efeito Do fumar passivo E com isso a própria sociedade Começou a fazer o seu papel de controle Então, chegou ao ponto de que hoje Quando um mês atrás Foi aprovada a legislação municipal Na cidade de São Paulo De proibição do uso de tabaco nos parques Com a necessidade de ter espaços restritos Nesses parques municipais Para que o consumo seja feito nesse local Distante da região de circulação Do olhar das crianças, etc Isso foi aceito como uma coisa totalmente normal E a gente sabe de diversos países Que tem feito isso para o álcool Então, assim, as ações para o álcool e para o tabaco São basicamente as mesmas Só que nós só falamos E só nos movimentamos para as ações de tabaco Então, um sistema preventivo É a soma de tudo isso Não é o isolado A ação do PROERJ A ação do PROERJ Ok, super interessante Mas ela é localizada Ela vai atingir um grupo específico Em termos de tamanho de efeito Que a gente diz em epidemiologia A gente olha Não só se um programa funciona ou não funciona Mas a gente olha o quanto Que ele consegue atingir da população Em termos de efeito populacional Que a gente diz Quais são as ações de maior efeito Se eu tivesse que escolher uma ação Qual é a de maior efeito populacional Hoje, em termos de drogas É a redução do acesso A redução da disponibilidade de drogas Quanto mais disponível Maior o consumo Para tudo isso E, claro, a gente vai trabalhar com programas É claro que temos que trabalhar com programas Com programas efetivos Programas que tenham sido testados E que mostrem que Eu tenho Quando eu comparo um grupo que recebeu o programa Com um grupo que não recebeu o programa Eu consigo ver Que o grupo que recebeu o programa Está fazendo menos uso Então, vamos trabalhar com programas? Vamos Mas nós vamos trabalhar com outros componentes também Então, programas são sim Um eixo do sistema Outro eixo do sistema É a legislação Que eu já comentei com vocês E a aplicação da lei Exemplo Nós temos Bom, quando nós temos que pontuar A OMS faz regularmente Uma coleta de dados Diversas coletas de dados Com o governo federal Dos países Membros E um dos eixos Que eles investigam É a legislação De álcool e de tabaco E é curioso Que o nosso país Ele pontua bem Para algumas legislações de álcool E aí a gente vai olhar e fala Poxa, mas não é possível Que a gente pontue para isso E a gente pontua Um exemplo É a legislação Para a proibição de venda Para menores de idade Na prática A gente sabe Que menor de idade Entra em balada Ele entra em open bar Ele compra tudo E às vezes Tanto sem nenhum tipo de controle Então pode ser sem o controle Ou com documentação falsificada E na verdade É aquela coisa A documentação falsa Ela tem uma qualidade Muitas vezes Você não acredita Ela é tão falsa Tão falsa Que qualquer um percebe Em outros casos Você tem uma documentação Mais adequada Mas Digamos que os estabelecimentos Estão fazendo vistas grossas Para isso E dizem Que bom Não é obrigação Eles estão pedindo A identidade Está ali Está sendo mostrada Ninguém é especialista Em avaliar O quanto que aquilo É real ou não Então A própria sociedade Os próprios donos De estabelecimento Não se sentem parte Da comunidade Que deveria estar Prevenindo este consumo Então enquanto nós Não convencermos A comunidade Como um todo Fica muito difícil A gente querer Que as coisas mudem Então Nós temos essa lei De álcool Nós temos uma lei Nós até pontuamos Razoável Para a proibição De propaganda Porque nós temos Um certo controle De propaganda Mas quem não entra No controle de propaganda A cerveja Porque a cerveja Para a lei de propaganda Não é considerada álcool Acreditem Para a lei de propaganda Só é considerada Bebida alcoólica As bebidas que tem teor Acima de 13 graus Então Ou seja A gente Ah temos controle de propaganda Está lá Tem uma lei Só que Nesta lei Nós não incluímos A cerveja Então a cerveja Pode ser divulgada A qualquer horário Para Inclusive A maior parte Das propagandas De cerveja Vocês devem ver Aparecem nos horários Típicos De crianças Durante as programações Infantis Enfim Então assim Não adianta também Ter a legislação Se na verdade A legislação é falha Ou Se eu também Não estou aplicando Então Internacionalmente Hoje Nós temos Um Assim Evidências Quilos de evidência Científica Mostrando O que Que realmente Reduz O consumo De álcool E o dano Não estou nem falando Eu não vou entrar nem aqui Num aspecto moral Ah deve-se consumir Não é disso que eu estou falando É basicamente Daquilo que vai realmente Proteger o adolescente E a criança A gente tem evidência A gente tem evidência disso Agora nós estamos correndo Indo longe A evidência está aqui Então eu vou por aqui Vou passar bem longe Porque ninguém quer mexer Naquilo que realmente Dá resultado Porque São iniciativas Muitas vezes Assim como foi Assim como foi Com o tabaco As iniciativas Muitas vezes Não são muito bem Aceitas socialmente Né? Porque a gente está mexendo Naquilo que As pessoas acham Que é O adequado Então assim Suporte público Controle social Eu sempre gosto De mostrar essa questão Existe muita confusão Em relação a maconha Então a maconha Ela tem sido hoje Interpretada como medicamento Eu não estou desmerecendo A maconha Na evidência que ela tem Mas assim Que outro medicamento Vocês conhecem Que Né? Falando Em termos realmente De medicamento Quando todos os medicamentos Que foram descobertos Se viraram medicamento Eles Mesmo quando eles Vêm de planta Eles são fumados? Não Eles se transformaram Comprimidos Gotas Diversas Diversas formas Farmacêuticas Mas Eles não São fumados Então Aí existe uma grande Confusão Entre A gente Tudo bem A gente tem Os O Canabi Diversos Canabinoides Mas enfim O canabidiol Ele poderia muito bem Ser consumido De uma forma extraída Mas Existe todo um movimento De Estímulo ao uso fumado Que na verdade No uso fumado Ele nem Ele basicamente Nem está presente Então existe até Essas contradições Que a mídia não coloca Ela simplesmente Coloca Maconha Medicamento Então Ah Então talvez Se eu fumar a maconha Eu vou Ter o efeito terapêutico Não 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 é isso Então Existe toda Uma Uma Desinformação Do que realmente É o princípio ativo E como ele tem Que ser extraído De lá Para ele ter Efeito terapêutico E existe Imagina Se vocês colocarem Se vocês colocarem No Google Criança bebendo Vocês vão ver Que tem assim Centenas de fotos Tá Dos pais Que colocam Nas redes sociais Colocam no Instagram Colocam no Facebook No Twitter Eu não vi Mas no Instagram E no Facebook Tem um monte E é proibido E não só é proibido Como hoje Desde 2015 A previsão criminal Prever privação de liberdade Para quem dá álcool Para criança E pergunta O que realmente mudou De 2015 para cá Nada A gente Inclusive Só teve aumento No consumo de álcool Por adolescente Para a gente perceber Que tem alguma coisa Muito errada Então veja Antes de falar da Islândia O que é um sistema De prevenção eficaz Um sistema De prevenção eficaz Ele tem que necessariamente Ser baseado Em evidência científica E passar por Ele tem que ter Uma estrutura legal Não tem que estar Dependendo De mudança De governo Então Mudou o governo Então Tinha essa ação aqui Agora ela não existe mais Não, não Um sistema De prevenção eficaz Tem que necessariamente Estar previsto Em legislação Mudou o governo Saiu o governo A lei Continua existindo Ele tem que ser Integrado A partir De um achado Científico Não tem que sair Da cabeça Porque eu acho Que isso funciona Posso achar Mas vamos testar Para ver se isso Efetivamente funciona Ele tem que Ele tem que envolver Diversos setores Está aumentando Ele tem que envolver Diversos setores E níveis do governo Então eu vou trabalhar Com a educação Eu vou trabalhar Com a segurança pública Eu vou trabalhar Com o sistema de saúde Eu vou trabalhar Com todos os sistemas Que envolvem O desenvolvimento social Agora chama-se Cidadania em termos federais Mas eu tenho que trabalhar Com todos os setores Não adianta eu trabalhar Eu vou pensar em prevenção Eu vou me focar Na escola apenas Ah, eu vou me focar No sistema de saúde Não Não vai ser um sistema Se eu olhar Por um dos níveis Só por um dos setores Por uma das secretarias Não é sistema Eu tenho que estar Sempre ofertando Treinamentos Formações Capacitações Cada setor Dá um nome diferente Mas o que é isso? Eu preciso Que todos os níveis Envolvidos Sejam formados Para atuar nisso Então as pessoas Elas têm que estar Capacitadas Para falar do assunto E muitas vezes Acreditem Essas formações Elas passam Pelos pais também Então os pais Têm que ser capacitados Parece uma coisa Mas como eu vou Capacitar pai na escola Vou contar na Islândia Como é Os recursos Têm que ser adequados Para que eu Tenha sustentabilidade Fiquei sabendo hoje Por exemplo De uma lei Nova Que foi aprovada Na sexta Não foi? Que Entendo a boa intenção Ela obriga A aplicação do PRERG Em todas as escolas estaduais Entendo perfeitamente A boa intenção Porém ela não prevê Recurso financeiro Para isso Quem vai aplicar? Com que recurso? Da onde vem? Porque para eu aplicar Um programa de prevenção Eu preciso Eu preciso De pessoas aplicando Eu preciso De um efetivo De recursos humanos E não só humanos Eu preciso de recursos financeiros Eu tenho que imprimir Todas as apostilas Eu preciso então Da pessoa que vai aplicar E da pessoa Ah E da pessoa que vai treinar Essa que vai aplicar A que vai supervisionar Essa que vai aplicar E de todo o recurso financeiro Para imprimir material Da onde vem esse recurso? Então Tudo isso precisa ser pensado Para que isso seja sustentável Então Eu preciso Num sistema Escolher programas Que funcionem Eu preciso Distribuir De uma maneira Que isso realmente funcione Não adianta Se eu preciso De manual De apostila De material Se eu não tenho Isso vai comprometer A aplicação Eu preciso De legislações E ações ambientais E tudo isso Precisa ser avaliado Sistematicamente É isso que a Islândia faz E eu vou contar Para vocês um pouquinho Como isso Acontece Na prática Então vocês Quem aqui já Quem aqui nunca ouviu Falar desse programa Nem na mídia Nem no jornal Nunca ouviram falar Desse programa Então Esse é um programa Que na verdade Ele virou A garota dos olhos De diversos governos Não só brasileiro Agora virou A garota dos olhos Do governo brasileiro Mas já Enfim Na América Latina O país que já está aplicando É o Chile Mas tem outros países No globo Que também Estão aplicando Se não me engano São 30 Agora não sei se são 35 ou 38 países Que já estão aplicando Esse sistema Veja Preciso contar uma coisa Para vocês Vocês devem estar pensando Ela vai falar da Islândia A Islândia tem 300 mil habitantes Só a Vila Mariana Só a subprefeitura Da Vila Mariana Aqui Tem 300 mil habitantes Ou mais Então é óbvio Nós estamos falando de um país Que nada Se assemelho Que é o Brasil Porém Porém Nós não precisamos pensar Em sistemas Num nível federal Não precisamos atingir Num primeiro momento Esse Esse Né Assim Pensando em termos O ideal A gente pode começar Pequeno A gente pode começar E a maior parte Dos programas comunitários De prevenção Eles começam Pequeno E começam Muitas vezes Em municípios Pequenos Eles começam Muitas vezes Em alguns distritos De um município maior E assim por diante Mas eu vou contar Para vocês A experiência local Porque é uma experiência Bem sucedida Claro Que se a gente trouxesse Ao trazer para o Brasil Os problemas São maiores Mas A lógica Dá para ser a mesma A lógica Então é um sistema Então o que que eles Então aqui Essa é uma das reportagens Tem diversas Se vocês procurarem Na internet Isso aqui saiu Nos principais jornais Enfim Eles tem mais de 100 artigos Publicados Mostrando O acompanhamento E a redução Do uso De drogas Entre os adolescentes Islandeses Ao longo dos últimos Mais de 20 anos O que é interessante A Islândia Na década de 90 Era considerada Uma das maiores Os adolescentes islandeses Eram considerados Os maiores consumidores De drogas da Europa Então eles estavam No topo de consumo Assim De basicamente tudo Era um alerta E aí o governo Resolveu se mobilizar E falar Bom, não é possível Que quando nós Comparamos O nosso país Com É um levantamento Chama SPAD É um levantamento De consumo de drogas Entre adolescentes europeus Na escola E que é feito Com regularidade De dois A três anos E você consegue Comparar Com o mesmo instrumento O consumo de drogas Nos diferentes Países europeus E a Islândia Estava lá Sempre Ou era A que mais consumia Ou a segunda Que mais consumia Durante bastante tempo E isso levantou Um sinal de alerta Eles tinham Eles tinham Um consumo Ah, não dá Para colocar Na tela Mas eles tinham Um consumo Relato de adolescente Que diz Que reportou Ter ficado bêbado Nos últimos 30 dias Embriaguez no mês Que a gente diz De 42% Em 98 Hoje Em 2018 Na última coleta deles Eles têm 7% dos adolescentes Reportando Embriaguez Nos últimos 30 dias Então assim Vem de 42 Para 7 No Brasil A gente está Com quanto Hoje Qual é a nossa Prevalência De embriaguez No mês De acordo Com a PENSE 20% Cerca de 21% Então nós ainda Estamos bem alto Em relação a eles A PENSE É a pesquisa Do Ministério da Saúde Para adolescentes De nono ano Eles tinham Também Altas prevalências De consumo diário De tabaco Caiu de 23% Para basicamente 2% De consumo De experimentação De maconha Caiu de 17% Para 6% E assim por diante Então eles têm mostrado Isso ano a ano E eu não faço parte Da pesquisa Não tenho conflito De interesse com eles Mas o que eu fiz Eu fui estudar O que eles publicaram Estudar o modelo Islandês Esse modelo É hoje chamado De Planet Earth Ele é basicamente Um modelo Que a gente chama De modelo comunitário Então tem ação Em todos os níveis Tem ação na escola Tem ação da Secretaria De Segurança Pública Tem ação da polícia Tem ação Do sistema de saúde Tem ação Dos pais Então os pais Então os pais Eles têm um papel Superativo Neste programa O que eles fizeram? Eles mudaram leis Eles alteraram Algumas leis Inclusive Eu chamei de Toque de recolher Não é esse o melhor nome Mas o adolescente Não deve Com menos de 18 anos Não deve ficar na rua Após as 10 horas da noite Vocês vão rir Mas é isso Eles têm sucesso Eles aumentaram O tempo de atividade Do adolescente Com os seus pais Então Conforme caía O consumo de drogas Eu tinha um aumento Eu tenho um aumento Do tempo Que o adolescente Diz que está Em atividade Monitorada Com os pais Seja assistindo Um filme em casa Seja conversando Seja jogando Alguma coisa Com os pais Eu aumento Eu diminuo O uso de drogas Eu aumento O monitoramento parental Eu diminuo O uso de drogas Eu trouxe dados Isso aqui não é Apenas um achado Na Islândia Isso é um achado No Brasil A gente tem esse dado No Brasil Quanto mais monitoramento Parental Menor o uso de drogas Tempo de supervisão Escolar Também Alterou Então O adolescente Fica mais tempo Na escola Mas não fica na escola Fazendo nada Ou jogando conversa fora Enquanto ele está na escola Ele está praticando Esporte Atividades de lazer Teatro Então é atividade Supervisionada Que a gente diz Não é simplesmente Um local de A gente deposita A criança ali E espera que ela Assistindo TV Junto com as outras Vá reduzir o consumo Não Então tem um artigo Então Esse grupo De pesquisadores islandeses Publicou esse ano Dois artigos Com um modelo deles Descrevendo qual é O modelo islandês O que eles relatam Eles relatam Toda a história De como eles chegaram Onde eles chegaram O que eles foram fazendo Quais são as teorias Que eles utilizaram Para o sistema Eles deixam bem claro O modelo deles É um sistema Não é alguma coisa isolada Que eu fiz ali na escola E sozinho resolveu Vai resolver Talvez para aquele grupo pequeno Mas não Eles resolveram investir Em algo que mudasse O que mudasse A prevalência Em termos populacionais O que a gente tem visto No Brasil hoje As ações na escola Por mais que nós tenhamos Sim Ações consistentes Da polícia Alguns estados Tem ação consistente Da Secretaria de Educação Mas em termos populacionais A gente não tem visto Essa redução Pelo contrário Não sei se vocês acompanharam Mas os últimos dados Todos os últimos levantamentos Que a gente tem Tanto em nível de adolescente Quanto para a população adulta Eu só tenho aumento No consumo de álcool Então Qual é o foco Desse modelo É foco em prevenção primária Isso eles falam Em todos os momentos O foco é Retardar o primeiro uso Ou se possível Evitar o primeiro uso Se não deu para evitar Deixe Retarde Deixe para mais tarde possível Isso é Internacionalmente já sabido Que quanto mais tarde Alguém experimenta Qualquer droga psicotrópica Menor a chance De ele se tornar Um dependente Então por mais Que eu não consiga evitar Se eu retardar Eu já estou dando Uma grande ajuda Eles contam Que eles historicamente Tentaram diversos modelos escolares Especialmente aqueles modelos De just say no Simplesmente diga não E etc E esses programas Não estavam mudando nada Então pelo contrário O programa Assim eles estavam Populacionalmente Isso não afetou nada Só continuava aumentando O consumo Aí eles resolveram Procurar Modelos mais focados Em ações sociais Então o foco deles hoje São ações comunitárias Então na sociedade Então eles dizem o seguinte A maioria dos indivíduos É capaz de desvios De alteração de conduta Mas Somente Sob certas condições Ambientais E circunstâncias sociais Esses atos Se tornarão padrões Comuns De comportamento Entre os grupos Dominantes De adolescentes O que isso quer dizer É o seguinte Todos nós Potencialmente Podemos nos tornar Usuários Podemos nos tornar Abusadores de drogas Poderemos nos tornar Dependentes de droga Mas O ambiente Favorece Essa Essa Que isso aconteça Então A gente tem que começar A cuidar desse ambiente Sem Seja Tanto Pela percepção De que isso é aceito Então Realmente Aquela crença De que Eu tenho que fazer Porque todo mundo faz Seja pela acessibilidade Quanto mais acesso Maior a chance De consumo Então eles colocam Que Eles identificaram Na primeira avaliação Deles lá Na Islândia Em Reiki Já vi A falta de sanções Ambientais Ou seja Tudo bem A gente dá O adolescente não pode beber Mas a gente dá E nada acontece Está tudo certo E a família acha Que tudo bem ensinar Em casa a beber Então Tudo bem chegar embriagado Em casa Nada acontecia Se isso Existia um baixo investimento Individual Em valores tradicionais E positivos Então Para o adolescente Começar a pensar Poxa O que eu vou fazer Depois da escola Será que eu tenho que fazer Ensino médio E se eu terminar Ensino médio O que eu faço depois Estão pensando em perspectiva De futuro Eu tenho que ter Uma Eu tenho que ter Um plano Quando eu tenho Plano Eu funciono Diferente de quando Eu não tenho plano E a terceira Razão que eles encontraram Para tentar Modificar Os aspectos sociais Foi Uma falta De oportunidade De participação Em atividades Que eles chamam De atividades Positivas E pró-sociais Que eu Que as atividades De esporte Não é Joga uma bola E dá uma bola Para eles E pede para eles Jogarem uma pelada Não é bem isso Eles estavam Trabalhando esporte Com intenção Mesmo De competição Intenção De Eles tinham Motivação De conquistas Atividades De teatro Mas com uma Apresentação teatral Final planejada Atividade de música Com apresentação planejada Então tudo planejado Não é simplesmente Jogar e tudo mais Então Eles atuam Em quatro níveis Na família No grupo de amigos No tempo de lazer Mas esse tempo de lazer É na escola No contraturno E na própria escola Com atividades Focadas em prevenção Veja Tudo isso É atividade Que a comunidade Compra Como sendo Nós acreditamos nisso E nós vamos ajudar Então por exemplo O que seriam hoje Vocês devem ter ouvido Falado das coalizões As coalizões Elas acabam tendo Ações locais De maneira A mudar A percepção Da comunidade Em relação àquilo Então a comunidade Começa a fazer Uma rede De proteção Então olha Aqui Bom a gente Não apoia Que no open bar Estejam entrando Adolescentes Não devia nem apoiar Open bar Mas que seja Entendo o open bar O adolescente Não vai entrar E nós não Nós não estamos Coniventes com essa prática Nesse ambiente Se a lei está dizendo Que nós temos que fechar Os estabelecimentos Às duas horas da manhã Para que não haja Venda Que a partir desse horário Não tem venda Como acontece na Austrália Na Nova Zelândia Em outros países Você fecha as ONU Enfim Diversos países desenvolvidos E na verdade A comunidade controla isso E fala Não, a gente entende Assim como a gente entende Que ninguém está fumando Aqui dentro E tenho certeza Que existem fumantes Enfim Então existe um apoio social Comunitário para isso Eles descrevem Eu não vou entrar em detalhe Mas eles descrevem Dez etapas Desse processo De transformar a comunidade Então a transformação Ela é comunitária É claro que ela vai atingir O indivíduo Mas ela não se dá Na base individual Ela se dá na base Da comunidade Então eles começam A identificar localmente Quem são as pessoas Quem são os grupos Que podem potencialmente ajudar Eles identificam os financiadores Então é isso Não adianta Imagina que nada vai ser sustentável Se eu não tiver financiamento Nada Nada É isento de custo A gente tem que saber disso Eles planejam Com a comunidade A intervenção E com a comunidade A questão Da pesquisa Anda junto Então eles sabem Que não adianta só intervir Eu vou ter que pensar Em coleta de pré-teste Coleta de pós-teste Toda escola sabe disso Isso, a escola A comunidade Mas o eixo Da ação Por exemplo Da coleta de dados É na escola Então a escola Vai se envolver com isso E vai auxiliar Na hora de coleta A escola A escola auxilia Na disseminação De resultados Então E mais do que isso Olha que interessante Cada vez que eles têm um resultado A mobilização Para a divulgação É imediata Por exemplo A gente Nós fazemos diversas pesquisas Na universidade Mas a gente não tem A agilidade Para divulgar Esses resultados De maneira Em dois, três meses Como eles fazem Eles têm Já toda uma organização Para estar tudo coletado E divulgado Em dois, três meses Após a coleta Isso é muito Diferente Realmente Eles têm alinhamento De políticas e práticas Eles têm A imersão De crianças Em ambientes Em que a prevenção primária É regra Então não é exceção Ele já Desde pequenininho Ele é educado Imagina que Uma família Islandesa Vai achar Que não Vamos ensinar A criança a beber Porque isso é preventivo Imagina A literatura internacional Mostra Que pelo contrário Quando a criança aprende Ela recebe A oferta de álcool Em casa Essa criança Tem mais chance De se tornar Uma criança Que faz Um adolescente Que faz binge drinking E um dependente Na idade adulta E então eles E eles vão repetindo Toda essa articulação Ano a ano Então eles Identificam Três pilares É evidência científica Então não é Se a gente Começa a perceber Que essas ações Não estão funcionando Elas têm que ser modificadas Não adianta continuar Investindo em alguma coisa Que não está reduzindo O consumo A ação Ela é baseada Na comunidade Mas o governo E a sociedade E eles andam juntos Então a gente tem Toda essa Articulação E existe um diálogo Tipo o que a gente Está fazendo aqui hoje Um diálogo entre A universidade O legislativo E o executivo A gente tem aqui Representantes do legislativo E do executivo E a sociedade civil Então este diálogo Ele é comum Ele é necessário E quais são as ações? Já falei de algumas Mas eu vou só pontuar de novo As principais ações Então eles têm a pesquisa Como base Então todo ano Tem pesquisa E eles até Assustam o quanto Eles dizem que isso É realmente importante Para acompanharem Se está diminuindo ou não E se não tiver Eles vão mudar As ações deles Mas por enquanto Eles têm mostrado Realmente redução Existe uma Eles apoiam As ONGs ativas E sérias Que possam Auxiliar na disseminação Da prevenção comunitária Eles fortalecem A organização E a cooperação Entre os pais O que isso quer dizer? Então assim Os pais Eles passam por Programas de habilidades Parentais nas escolas Mas Essa ação Não é isolada Então por exemplo Quando um pai Eu ouço isso De mais de pais Do tipo Olha Mas você está dizendo Que a gente não pode Ofertar álcool em casa Mas o meu filho diz Que na festa de 15 anos deles Se não tiver álcool Ninguém vai Veja Se você tem uma cooperação Entre os pais Uma articulação Entre esses pais Existe um acordo Entre os pais De todos aqueles meninos E meninas Que estão fazendo 15 anos Naquela escola Que nenhum pai Vai ofertar álcool Para nenhuma das festas Então é preciso Que haja uma cooperação Entre os pais Porque se não Tem sempre aquele pai Que quer ser o legalzão E que vai liberar o álcool Para todos os adolescentes Do primeiro ano Do ensino médio E vai colocar em risco A ação preventiva Dos outros pais Então tem que ter Uma cooperação E um diálogo Entre esses pais No nível da escola Que é onde Está a maior influência Então em geral Um adolescente Anda com os pares Da sua sala de aula A gente tem evidência científica Disso também Formar grupos de trabalho Cooperativos Contra o uso de drogas Para o adolescente Apoiar atividades Extracurriculares E esporte Então muitas Não sei se vocês viram Mas nas reportagens Em que se falou Sobre esse programa Sempre tem fotos De adolescentes Praticando esporte Mas Segundo os desenvolvedores Do programa Não é só o esporte Que é preventivo Qualquer atividade Extracurricular Organizada Seja coral Seja teatro Seja pintura Contanto que aquilo Seja organizado E supervisionado É preventivo Não precisa ser necessariamente O esporte Proibição de publicidade De tabaco e álcool Proibição mesmo É um país em que Realmente não Não se pode fazer Propaganda dessas substâncias Existe limite de idade Para compra De tabaco e álcool Então para tabaco 18 anos E para álcool 20 anos E controle de horário Externo para adolescentes Então as pessoas Podem estar na rua Mas o adolescente Só acompanhado Ele só pode ficar Até tarde na rua Se ele estiver acompanhado Pelos responsáveis Só para vocês saberem Então existe Uma coleta de dados Anual desde 92 Lá Para consumo de drogas Só que a queda Só se dá A partir de 98 Quando realmente Eles começam As suas ações Focadas num sistema Até 98 Não era sistemático A prevenção Era uma prevenção Programas escolares A partir de 98 Eles começaram A mudar a legislação E começaram Esses programas Familiares também E aí começa a redução Eles conseguem A gente consegue acompanhar Diversas gerações Por conta dessa coleta anual Eles utilizam Questionários de preenchimento Hoje É tudo online Então o adolescente Na escola Ele vai até o computador Preenche tudo O diferencial deles É que eles dão Feedback imediato Então depois de 2, 3 meses Eles já conseguem dizer Para cada escola Se o consumo está estável Ou se está aumentando Ou se está diminuindo Então eles conseguem Mapear o que está acontecendo Em cada escola Eles visam Adaptações de ação Caso o resultado Não seja Adequado Da forma que eles esperam E eles vão acompanhando Isso é importantíssimo Você não olha só se usa Ou se não usa drogas Você acompanha Ano a ano Os fatores de risco E proteção Então o que eles avaliam Segundo eles mesmos Eles avaliam Então questões De saúde mental Do adolescente Foco em ansiedade Em aspectos Em sintomas De ansiedade De depressão A questão de supervisão Do monitoramento parental Sob a ótica do adolescente Algumas questões De estilo de vida deles Uso de internet A questão de estudo mesmo O tempo que eles se dedican A estudo Então assim Diversos dos fatores De risco e proteção Que a Renata colocou São avaliados aqui E o que é visto? Que quanto mais A gente aumenta a proteção E diminui o risco Mais a gente Diminui o consumo A iniciação do uso De drogas desses adolescentes Veja, nós estamos falando De adolescentes A fase mais vulnerável Do consumo Aqui são alguns dados Deles Eles mostram Que de 97 Para 2018 Eles tiveram Eles tiveram Um aumento Do tempo Que o adolescente Passa com os pais No final de semana Então o tempo Sai com os pais Joga em casa Enfim Tempo com os pais E olha que interessante De 2016 Para 2018 Eles tiveram uma queda Então eles já estão Preocupados Por ver o que será Que aconteceu Nesses dois anos Para eu ter caído Para eu ter tido uma queda No tempo Que o adolescente Fica em casa Monitoramento parental Mesma coisa Olha que interessante Só crescimento Do tempo Que os pais Se os pais sabem Onde eles estão Durante as tardes E chegava Em 2016 Chegava a ser De 80% A afirmação De que o meu pai Sabe onde eu estou Isso aqui no Brasil Vocês não tem ideia É de 20% A gente tem Nossos dados São baixíssimo Monitoramento E aí depois A gente tem Uma queda Em 2018 Aqui em relação A participação Em esportes competitivos Para realmente Eles veem isso Como uma atividade Que tem uma finalidade E aí a gente tem Realmente crescimento Mais e mais Adolescentes participando Dos esportes E aqui Estar Na rua Sem supervisão Após As 10 da noite Três vezes ou mais Na última semana Então isso vem caindo Desde os anos 2000 Então 53% deles Faziam isso Nos anos 2000 E hoje Nós temos 22% deles Fazendo isso Estar Depois das 10 Fora Fora de casa Sem supervisão E aqui A gente tem Alguns dados No próprio site Depois eu vou deixar O site aqui Para vocês O site Ele tem uma versão Em espanhol E uma versão Em inglês Então para quem Não domina o inglês Eles tem uma versão Em espanhol Que é mais fácil É mais parecido Com o português E aí eles aqui Comparam O tempo O uso de cigarros Eletrônicos E o tempo Que você fica Com os seus pais E eles mostram Uma associação clara Quanto mais tempo O adolescente Está com os pais Nos finais de semana Aos finais de semana Menor o uso De cigarro Eletrônico Tá Tanto o uso Diário Quanto o uso Nos últimos 30 dias O site deles É planettheof.org Então tem a versão Em inglês E a versão Em espanhol E eu vou agora Contar para vocês Que na verdade Nada disso É uma grande novidade Tá É o óbvio Na verdade O que o sistema islandês Fez Foi juntar Aquilo que A gente já sabe Em ciência Da prevenção Um exemplo A gente já Tem um estudo nosso Nós fizemos Com mais de 6 mil Adolescentes Seguimos depois Seguimos esses adolescentes Mas esse aqui É o primeiro dado Que a gente publicou Acho que dois anos atrás É em 2017 Que é a primeira vez Que a gente mostra O quanto Que em nível nacional O monitoramento parental Está associado Ao uso de drogas Então os adolescentes Que reportavam O menor monitoramento parental Eram os que estavam No grupo de maior consumo De drogas Álcool Cigarro E outras drogas Depois disso Nós acompanhamos Os adolescentes Nós tivemos outras publicações Em que a gente mostrou Exatamente isso Que esses que Tinham menor monitoramento Aos 12 anos Aos 14 Eles também continuavam Com menor monitoramento E continuavam sendo Grupo De menor De maior consumo Então mesmo longitudinalmente Aquele que começa Com menos monitoramento Ele segue Com menos monitoramento Mais velho Então não tem nada Que altere Esse monitoramento E ele vai aumentando O consumo dele E o consumo Está associado A esse nível De monitoramento Original E olha que interessante Se a gente começa A olhar Em termos A maior parte Dos pais brasileiros Se encaixam No nível De pais negligentes Então 40% Dos pais brasileiros Se encaixam Naquilo que a gente Caracteriza Chama de negligente Que é o pai Que tem Baixa responsividade E baixa exigência O que isso quer dizer? É aquele pai A exigência tem a ver Com realmente Acompanhar Saber onde está Com quem está Saber Se preocupar Com que horas volta E o que está fazendo E tudo mais Isso é baixo E a responsividade É o seguinte O filho está precisando De um apoio Está precisando Ah, preciso comprar Material Para 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 Quando o adolescente Sente uma necessidade Ele vai lá E recorre aos pais A maior parte Dos nossos pais Hoje no Brasil São negligentes E a gente tem 30% dos pais Que são chamados De pais Autoritativos Que são aqueles Que tem as duas Coisas altas Eles respondem bem E monitoram bem Esse é o grupo Mais protetor Tá Só para a gente Dar uma Uma fechada Então contei para vocês Que a gente tem Esses dados brasileiros O monitoramento aqui Ele tem que ser Trabalhado E Não só A gente O que a gente sabe É que no Brasil Não adianta dizer Ah, mas no Brasil Funciona diferente O monitoramento Não é tudo isso Não, ele é tudo isso sim A gente tem Pelo menos Só Assim Pegando diversas Capitais brasileiras Nós temos Pelo menos Uns seis ou sete estudos Mostrando essa evidência Para o Brasil também Tá Só que além disso Nós temos evidências Internacionais também Então por exemplo A ONU A UNEDC Ela mostra Que dos programas Preventivos Mais eficazes Eu tenho mais Efeito Se eu trabalhar Habilidades parentais Do que se eu trabalhar Só habilidades sociais Na escola Então é importante Trabalhar habilidades Social e pessoal Na escola Habilidades de vida É claro que é Mas as habilidades Familiares Habilidades parentais Elas são mais fortes Em termos de efeito Eu tenho mais efeito Na redução Da iniciação Da iniciação Do uso de álcool Entre adolescentes Se eu focar Nas habilidades parentais Porém Eu tenho mais efeito Ainda Se eu focar Nas políticas De álcool E tabaco As de tabaco Hoje Nós já somos Considerados Referência internacional A gente não pode A gente não pode Bobear Mas Nós já somos Referência internacional Não podemos Deixar de ser No álcool Não No álcool Nós estamos Muito longe Do que é o ideal Então se eu tivesse Que olhar Escolher O que nós vamos Escolher Para um sistema Preventivo no Brasil A mesma coisa Que está fazendo Sucesso Fora do Brasil Porque A questão dos fatores De risco e proteção Aqui funcionam Da mesma forma E a gente tem Evidência disso O que nós temos Que trabalhar Em programas familiares A mesma coisa Que são as mesmas Questões Que são trabalhadas Internacionalmente Nós temos que trabalhar Vínculo familiar Monitoramento Ensinar os pais A como monitorar Os adolescentes Explicar o quanto Que é importante Monitorar Criança e adolescente Ensinar a necessidade Do envolvimento Dos pais Na aprendizagem Dos filhos Ensinar aos pais O quanto que eles São modelos Para os filhos Muitas vezes Eles acham que não Mas realmente eles são Então eles precisam Entender isso Ensinar aos pais Técnicas De como trabalhar Disciplina Em casa Então A necessidade De limites Tem que ser colocada E a informação Sobre drogas Então tudo isso O conjunto disso É um programa De habilidade parental Isso eles fazem Na Islândia Isso eles fazem Em diversos países Porém Qual é a diferença Da Islândia Isso virou Sistemático Isso faz parte Do currículo Das escolas Enquanto que Nos outros países As ações Basicamente Em todos os outros países As ações São esparsas São dispersas A escola decide O que quer fazer E aí nós chegamos Ao meu foco Da prevenção ambiental Então a Islândia Fez a sua prevenção ambiental E também não é novidade A novidade islandesa Que eles juntaram Fizeram o combo E chamaram de sistema E vendem como um sistema A gente tem a condição Nós temos condição De fazer isso também Basta nós começarmos A discutir No legislativo Aquilo que funciona Em termos de prevenção ambiental E o que que funciona Em termos de prevenção ambiental Nós temos recomendações Da OMS Da OPAS Para o que Cada país tem que fazer Para reduzir A iniciação de álcool Retardar a iniciação De álcool Do adolescente A gente sabe O que tem que fazer Só que nós não estamos fazendo O que que nós temos que fazer Depende Depende de em que nível Que eu quero atuar Então as políticas públicas Elas podem atuar Em todos os níveis O nosso foco Hoje aqui Não é o tratamento De quem já está Dependente Nós estamos falando De prevenção primária O meu foco hoje É falar de prevenção primária Primeira coisa Prevenção primária Reduzir a disponibilidade Do álcool Para o adolescente Não estou falando De proibir álcool Não estou falando De a gente Vamos tirar Vamos fazer a lei seca Como foi na década de 20 Nos Estados Unidos Não é isso O que funciona É a gente restringir A disponibilidade do álcool Para o adolescente Para a sociedade como um todo Por exemplo Diminuir a densidade Dos pontos de venda Imagina A gente tem Um quarteirão De escola Um quarteirão De casas Você tem 3 ou 4 bares Quanto mais periferia Mais bar A gente tem Mais violência Então a densidade Dos pontos de venda Está associada A violência A morte Por homicídio Horário de abertura Dos bares Horário de venda De álcool Tudo isso testado Em diversos países Não só testado Em países desenvolvidos Nós temos experiência Maravilhosa da Colômbia E a gente não fala Sobre isso Idade mínima Não adianta só ter a lei Se a gente não aplica a lei Posso dizer para vocês Com todas as letras Os adolescentes Estão entrando em baladas Em open bar E consumindo álcool De todos os tipos Inclusive o álcool ilegal O álcool não registrado Para a gente reduzir consumo A gente tem que atuar em marketing A gente tem que atuar Em políticas de preço Hoje Não sei se vocês estão acompanhando Mas a Escócia Foi o primeiro país do mundo A estabelecer o preço mínimo Por dose Então em geral Os países trabalham com taxação A Escócia resolveu Bom, vamos realmente Tentar O que eu achei fantástico Eles atrelaram a legislação A um acompanhamento Anual Do consumo Não só do consumo de álcool Mas das fatalidades associadas ao álcool E fizeram o seguinte Se em cinco anos Que eles estabeleceram O preço da dose mínima Se não mudar nada Eles voltam atrás Então isso eu achei muito legal Que é atrelar a legislação A evidência científica Se não der certo A gente desiste Mas se der certo A gente vai continuar com essa legislação Então o que é isso? Cada dose de álcool Tem um preço mínimo Por concentração De álcool Ali presente na bebida E acreditem Eles estão desde janeiro Com essa legislação Começou esse ano Eles já tem evidência De efeito Em violência Ou seja Aumentou o preço do álcool Reduziu a violência Mas para isso A gente tem que ter realmente Fiscalização Sem fiscalização também não adianta Então depois A gente tem outros níveis Que não são mais níveis primários E quais são Essa semana Não sei se vocês acompanharam Semana passada Desculpa A OPAS lançou no Brasil Até estou a presente A iniciativa SAFER Que é uma iniciativa Que já foi lançada Em basicamente Todos os países E o Brasil é um dos países Que está com muita dificuldade De aderir A iniciativa SAFER O que é a iniciativa SAFER São os cinco principais As cinco principais ações Que um governo deveria fazer Para reduzir o dano social Atribuído ao álcool Lembrando O álcool é o principal fator de risco Para mortalidade precoce Em adolescentes e jovens adultos Então a gente tem aqui Quais são os cinco As cinco ações Que recomendadas pelo OMS Se baseada em evidência científica Primeiro Redução da disponibilidade Do álcool Então com a questão do horário A densidade dos pontos de venda Controle realmente de venda Para menor De verdade Ampliar restrições Ao beber e dirigir Isso a gente Dependendo do estado Nós estamos bem Não são todos os estados Que estão indo bem Mas alguns estão Restrições quanto a publicidade Patrocínio Promoção de bebidas alcoólicas A gente entra aqui Com o open bar Com todas as propagandas Que a gente vê A promoção dos eventos esportivos Financiamento de eventos Tudo isso Os combos Compre um, leve dois Quarto Aumentar os preços Então realmente A gente tem evidência De que quanto mais Vocês vão me falar Ah, mas aí a gente Eu já ouvi isso De vários legisladores Não, a gente não pode aumentar o preço Porque senão aumenta o tráfico Bom, a gente É o tráfico ilícito Tudo tem que vir num combo Sistema Mais uma vez Eu tenho que ter a segurança pública Atrelada aqui Para ajudar na fiscalização Eu tenho que ter um Se não é aquela história Bom, vamos lá Evidência com cigarro O que que diziam? Vai aumentar o preço do cigarro Vai aumentar o uso de cigarro ilícito E vai aumentar o consumo Isso não é verdade Quando a gente pergunta Para as pessoas A gente tem diversos levantamentos A Unifesp Governo Federal Ministério da Saúde Fazendo levantamentos O consumo de tabaco só cai E ninguém pergunta Se é Ah, eu só quero Se você me responda Se você fuma Se for listo o tabaco Não É listo e ilisto E mesmo assim Nós temos uma queda Então Como a gente conseguiu Para o tabaco A gente consegue Para o álcool Então a gente tem que Focar nisso E por fim Facilitar o acesso O diagnóstico Intervenções breves E tratamento Aqui já não é intervenção primária Não é prevenção primária Já é prevenção secundária E terciária Tá Temos que focar No marketing Não é possível Que a gente tenha Tanta evidência Sabendo já Que quanto mais cedo Um adolescente Se expõe Ao marketing A propaganda De bebida alcoólica Mais cedo É a iniciação dele Quanto mais cedo É a iniciação Mais chance De ele se tornar Um dependente E a gente também Não está falando sobre isso Temos Já estou terminando Nós temos que falar Sobre o open bar Então a gente tem Uma cultura Hoje no nosso país Em que a intoxicação alcoólica É utilizada Como propaganda Do open bar Então Não sei se vocês já viram Mas basicamente Diversos Dos folders Dos flyers Dos open bar Colocam ali A pessoa caída A amnésia Que é um efeito Do open bar Sem limites Mede derruba Então assim O foco é sempre No efeito da intoxicação Como se isso fosse Socialmente aceito Na verdade é socialmente aceito Não é como se fosse E sem nenhum tipo De redução de danos A gente está cheio De menor de idade Nenhuma ação De redução de danos Muitas vezes Nem a água Inclusa No open bar Não tem nem alimento No lugar E nós achamos Nós achamos isso Normal Quais são as políticas Necessárias e imediatas Que tem que fazer parte De um sistema de prevenção Que seja no estado Que seja nacional A gente tem que começar Em algum nível Primeiro Primeira coisa Aplicar a lei existente Tem lei existente E ninguém está aplicando Fiscalização da venda Para menores Fiscalização da lei de trânsito Isso é o mínimo Número um Fiscalizar O que já existe Depois Restrição de venda livre Restrição de promoções Open bar Restrição de horário de venda Parece um absurdo isso Mas cada dia Mais países desenvolvidos Tem A gente tem a Colômbia Que nem é um país Está no mesmo Tem os mesmos problemas Que a gente Aqui Alguns até piores Em termos financeiros E restrição de horário Não adianta As nossas baladas aqui Elas vão de sol a sol A gente Imagina Falar que vai fechar Duas da manhã Mas todo lugar Um dia decidiu fechar As duas da manhã Também tinha balada Que ficava até as sete da manhã Então Isso aconteceu Restrição de venda Para pessoas intoxicadas A gente até tem uma lei Que não está Ela não Ela não Ela não tem O instrumento De sanção Mas ela existe Uma lei de 36 Para venda Para pessoas intoxicadas Restrição de propaganda A gente tem que falar disso E controle de preço Preço mínimo Taxação Eu sei que também Isso tem todos os poréns Mas a gente tem que falar sobre isso Então para fechar Quais são as diretrizes Para um sistema de prevenção eficaz De acordo com o modelo islandês Porque Ai, mas o modelo islandês A Islândia não tem nada a ver com a gente Tudo bem Mas assim A gente Em linhas gerais O que eles fizeram? Eles pegaram a evidência científica Que vinha inclusive de outros países São as mesmas evidências científicas Que a OMS usa hoje E a OPAS, no caso Para os países da América Latina Em situação muitas vezes pior do que a nossa E com evidência de sucesso E que a gente fecha o olho Finge que não existe Primeira coisa Aplique prevenção primária Focada em melhorar o ambiente social e familiar Fato número um Segundo Enfatize ações comunitárias E defina a escola como órgão Que irá gerenciar a rede Então a escola Ela não é sozinha Mas ela é o core A essência Para que você consiga gerenciar as outras ações Engaje e capacite a comunidade Através do uso de dados Então se a gente vai falar da maconha medicinal Eu tenho que usar dado para isso Eu tenho que mostrar para a sociedade O que é medicinal e o que não é E se é o que é Enfim, qual é o componente Integre pesquisadores, políticos, gestores e sociedade civil Cada um sozinho É tipo aquela história Uma andorinha não faz verão Não, tem que estar todo mundo junto E por fim Foque em intervenções de longo prazo Baseadas em evidência científica Não adianta pensar Eu vou fazer para essa gestão Então eu vou criar um programa Como muitas vezes acontece Especialmente a gente sabe disso na Cracolândia Muda gestão, muda programa Não tem continuidade E a gente acaba não tendo realmente Um programa do Estado Um sistema do Estado A gente acaba tendo Algumas políticas do governo Então essas são as nossas evidências As nossas reflexões Eu deixo aqui para vocês o nosso site O previna.info Que é um site que a gente começou agora E está com diversas informações Em prevenção Informações focadas em prevenção ao uso de drogas E era isso que eu tinha para falar com vocês Agradecer a doutora Zila Pela apresentação Nós vamos abrir Para o público aqui Fazer a pergunta Queria agradecer a presença da Sandra A educatória E até a Sandra Se você quiser também Deixar algumas considerações Aqui para o público Presidentes de conselhos municipais Também estão aqui presentes E lembrá-los Que esse evento Ele tem o intuito De elaborar políticas públicas A partir da experiência Aqui dos profissionais De vocês Na atuação Nas cidades No executivo legislativo Discutir temas Propostas Para a gente avançar Nesse engajamento Que como colocou O Caldemir no início Então se vocês quiserem trazer Ou encaminhar por e-mail Também sugestões É o que a gente aguarda Para o próximo encontro E abrir para a pergunta Aqui para vocês Quem gostaria de falar Sandra quer falar? Boa tarde Para quem não me conhece Eu sou a Sandra Marques Eu estou na coordenação Estadual do programa De tabagismo Vinculado ao Cratode Eu acho importante As colocações Das duas doutoras A respeito Da prevenção Da iniciação E muita gente Também Doutora Zila Tem a impressão De que o tabaco Está tudo certo Então hoje a gente Está enfrentando Outros desafios Que são os novos dispositivos Para fumar E inclusive A gente vai ter uma ação Estou convidando a todos Dia 29 agora Próximo No auditório No centro de convenção Rebouças Onde a gente vai trazer A doutora Estela Martins Para trazer Realmente Ao primeiro encontro estadual Sobre tabagismo Para a comunidade E família Pensando mesmo Nessa questão Da prevenção Então trazer Informação Para a comunidade A respeito Dos novos dispositivos Inclusive Narguile Que foram lançamentos Que a gente fez agora Recentemente No ministério E a importância Que a gente tem Mesmo Nessa questão A senhora disse tudo Na questão De que A gente tem um exemplo Do tabaco E de todas as medidas M-Power Que a gente teve Para implementar As ações do Brasil E ser o segundo País no mundo A ter esse sucesso Não podemos deixar A peteca cair De nenhuma forma E como é importante Essa questão também Do Política do preço mínimo A gente já pratica Desde 2011 No tabagismo 2011 a 2016 Foi quando a gente Teve o maior aumento Do preço do cigarro E onde a gente Realmente Verificou a queda Na prevalência Do tabagismo Tivemos um aumento Considerável Há cerca de um ano Por conta De um Do Do Questão da migração Para o mercado ilícito Talvez Dos adolescentes Mas a gente também Tem um protocolo Assinado pelo Brasil Em outubro do ano passado Então a gente tem Trabalhado Na intersetorialidade Essas questões Que eu acho Muito importante Mas uma Política de Estado Disse bem Política de saúde Pública Devia ser Todas as políticas De Estado Elas deviam ser Já preconizadas Dessa forma E como é importante Essa frente parlamentar Porque a gente já sabe O que fazer Renata Exatamente É o mesmo caminho A gente tem que praticar Isso constantemente A gente já sabe O que fazer A gente sabe O que vai enfrentar Da indústria A gente tem que Fortalecer Todos os setores Nesse sentido Então eu convido A todos A participarem Desse dia 29 E provavelmente Na próxima Estaremos juntos Porque o Dr. O Rafa Zimbaldi Também está Trabalhando com a gente Umas questões Do tabaco Então vai ser bem interessante Nesse aspecto Obrigada Boa tarde Meu nome é Rafael Sou terapeuta As comunidades terapêuticas Damos atendimentos Estamos junto aqui Com o projeto Moriá Já para avisar A Dra. Zila Foi muito Produtivo Todas as informações Fui passadas A Dra. Renata também E a pergunta A questão das comorbidades Que a senhora citou Algumas vezes Eu acho um pouquinho Mais intenso Na hora de Diagnosticar De repente Na questão De comorbidade Porque quando Um dependente Ele está Em um alto Grau Assim Na questão Do uso Às vezes Você não vai identificar Se é patologia Tem casos Que você vai Ser bem ascendente Mas tem casos Que não E trazendo Para o adolescente Qual que é A questão De identificar E conseguir Separar Essa questão Na hora Da patologia Ou na questão Se realmente É só Um lapso Naquele momento Naquela frissura No uso Ou no abuso Só nessa questão Quer juntar Ou não É a mesma coisa Ou não Tá, tá bom Então, acho que A comorbidade Idealmente O que a gente Tenta ver É se tem Uma relação Cronológica Simples De observar Claramente Uma coisa Começou antes E a outra Veio depois Mas na vida real Isso é menos comum Do que o que a gente Gostaria Então, quando não é possível Estabelecer causalidade E muitas vezes Não vai ser A gente vai tratar Conjuntamente Porque o objetivo Naquele momento Que essa pessoa Fique bem O melhor possível Então, às vezes Quando não deu Para separar Não estou falando Da intoxicação Ali no pronto-socorro Porque aí é muito curto Mas durou um pouco mais Na dúvida A gente vai tratar Para proteção Inclusive Porque a gente Está falando Principalmente De três quadros Quadros psicóticos Que podem dar Muita desorganização De comportamento E risco Quadros depressivos Grave Com risco Com risco de comportamento Suicida E quadros maníacos Com alterações comportamentais Então, esses são os principais Que não dá Para ficar observando Então, a gente Precisa intervir Orientando Tanto a família Quanto o paciente Que é essa intervenção Uma intervenção transitória Com reavaliação À medida em que A resposta é rápida Por exemplo Provavelmente Aquilo era um quadro Induzido E ele não está Caminhando Sozinho Diferença de induzido E desencadeado Ou ao contrário Se trata E ainda assim Essa alteração Continua A despeito De não estar usando Substância Então, aí é a evolução Que vai dizer Se eram Se são dois quadros Que agora estão Caminhando independentes Então, às vezes Na primeira Segunda vez Era um quadro Claramente induzido A partir da terceira E quarta Já não é mais E aí o transtorno mental Ocorre ao mesmo tempo Por isso que é muito importante Os serviços Que tratam Tanto transtornos mentais Graves Por exemplo Os CAPS 2 e 3 No Brasil E os serviços Que tratam dependência química Conhecerem bem Comorbidade E não Partirem o paciente Vai tratar aqui Ou vai tratar lá Não É a equipe Que tem que saber Tratar os dois Não pode Partir o paciente É o serviço Que tem que se adaptar A uma coisa Que não é rara É frequente Então, aí a gente Precisa tratar O tempo todo Tudo junto Boa tarde A todas E a todos Aqui presentes Meu nome é Rodrigo Olegário Eu sou do distrito Da Vila Brasilândia Que tem um alto índice De minis Cracolândias Que foram migradas Aqui da região central E foi para Para os bairros Periféricos E eu percebo também Que isso é uma falta De investimento Em políticas públicas A gente vê poucas campanhas Pergunta aqui Para essa casa Qual o orçamento Que está tendo Para dar suporte Para esses programas Que já existem O Cratódio Eu sei que faz Um trabalho excelente Já levei amigos meus Lá da Brasilândia Para ficar internado lá Mas percebo também Que também deve estar Sofrendo um gargalo Com a questão orçamentária Porque ele não pode Ficar só nas costas Do Cratódio E precisa ampliar Essas parcerias Porque o número Vem aumentando cada vez mais Quando eu visualizo Que não tem Políticas públicas Voltadas para essa temática Precisa também Ampliar O que já tem aqui Que nem essa amostra Dos slides aqui Acho que precisa ser ampliado Também dentro das redes públicas Dentro das UBS Dentro dos CAPS Dentro dos programas Porque também os profissionais Eles precisam ter Esse comprometimento também Não adianta só nós Da sociedade civil Como visão humanizada Mas se o profissional Também não tem Essa visão humanizada Não sabe Tem muitos profissionais Que não sabem nem Encaminhar Serviço Eu tive que ligar Uma semana passada Uma moça pediu Uma orientação para mim Sobre um serviço de saúde Sendo que o agente Poderia fazer esse trabalho Para encaminhá-la para o CAPS Então também precisa Ter esse monitoramento Nesse comprometimento Sobre a questão também Da droga O perfil dessas pessoas Está muito relacionado Com classe social Periférico Eu acredito que são As maiores Principais Vítimas Dessa questão De política de drogas E automaticamente A gente pode fazer Essa ligação Com a evasão escolar Sistema prisional Cárcere Muitos jovens E adolescentes Falaram Numa palestra Palestra não Estudos Sobre Se eles tivessem Os cuidados de prevenção De uso de drogas E álcool Eles não estariam Dentro do sistema prisional Então também está muito Coligado Essa falta de atenção Mais ou menos isso Que eu queria falar Obrigado Boa tarde Na verdade Não é um questionamento É uma fala Só mais esclarecimento Acho que Para todo mundo Que está aqui Meu nome é Elaine D'Amico Eu sou a coordenadora Estadual Da fiscalização Da lei antifumo E da lei do álcool Para menores No estado de São Paulo A título de esclarecimento Existe sim A fiscalização A lei Ela diz Proíbe A venda A oferta O consumo A permissão Do consumo De bebida Alcoólica E ela foi Atribuída A vigilância Sanitária Que fiscaliza Estabelecimentos Então é importante Esse esclarecimento É diferente você Fiscalizar o estabelecimento E na porta dele Ter o ambulante Vendendo A multa Ela é pesadíssima Ela é alta Ela é interdita O estabelecimento Ela caça A inscrição estadual Do estabelecimento Só que da mesma forma Que a gente sai Do estabelecimento Tem um ambulante Na porta dele E tem um menor Na via pública Consumindo a bebida Alcoólica Isso não é competência Desta fiscalização A fiscalização Ela é específica E a vigilância Sanitária Ela não atua Em vias públicas Ela atua Em estabelecimentos Então existe sim A fiscalização Atuante Ativa Com resultados Posso Divulgar Esclarecer Para quem quiser Mesmo porque Essa fiscalização Ela acontece Diariamente E ela pode ocorrer Nas 24 horas do dia Então Você vai falar Ah, mas ninguém vai No bar à noite Vai Porque nós podemos ir Agora no supermercado Ver se alguém está vendendo Bebida alcoólica Ou nós vamos No fim de semana Na madrugada Em qualquer localidade Tanto na capital Como no estado de São Paulo Então a fiscalização É atuante sim E com resultados Agora É diferente E concordo Que ela tem que ser Integrada Ela tem que ser Intersetorial Porque senão É essa a imagem Que parece É uma fiscalização Que não acontece Porque quem vai Fiscalizar o ambulante Não é a vigilância sanitária Quem vai olhar O menor na rua Não é a vigilância sanitária E a própria sociedade Então Tenho resultados Importantíssimos Assim como Da lei antifumo Da lei do álcool Para menores Essa fiscalização Acontece em conjunto Porque é o mesmo Tipo de estabelecimento E junto com isso Nós temos Tanto no site Das duas leis Como nas próprias Sinalizações Que todo mundo Vem em estabelecimentos Um 0800 Que é o 0800 Que é muito importante Para a nossa fiscalização Para denunciar Quais são os locais Estabelecimentos Vamos deixar bem claro Que possam não estar Cumprindo a lei E que a gente pode atuar Além de fiscalização Em conjunto com o Ministério Público Em eventos do tipo de open bar Agora é diferente Um open bar em residência A vigilância sanitária Não pode entrar Na casa de ninguém Agora no estabelecimento Ela pode Mas concordo A dificuldade Da minha equipe Em identificar Um documento falso Isso também não é Atuação da vigilância sanitária Ela vai lá Ela vai abordar Ela vai ver Quem está consumindo A bebida alcoólica Mas se alguém mostrar Esse documento Que parece real A fiscalização Ela vai acreditar Que é real A não ser Que a polícia Esteja o tempo todo Do nosso lado Que é só a polícia Que tem essa condição De avaliar Na hora Se o documento É real ou não Então Mesmo em relação A lei antifumo Ela Nós estamos comemorando Dez anos agora Com todos os resultados Positivos Mas concordo Com a doutora Sandra Nós temos Mesmo com todos Esses resultados Nós temos Não é um desafio Mas nós estamos Sempre com os olhos Muito abertos Ao que está acontecendo Porque por exemplo Hoje o nosso desafio São as tabacarias Então apesar De a gente Ter esse resultado Importantíssimo No mundo Em relação Ao que o estado De São Paulo Conseguiu Em relação Ao tabaco É um problema Enorme E nós já alteramos Inclusive a legislação Que licencia Esse tipo De estabelecimento Para que controle De que forma Que eles vão atuar Em relação A narguile Ou outro tipo De produto fumígeno Mas em relação Ao modo Que elas estão Estabelecendo Em relação A fumar Em ambientes fechados Então assim Eu acho Que é importante Para quem Estar aqui Que lida Com essa Situação Toda Entender Como funciona Essa fiscalização Para entender Qual é o resultado Que ela tem E que ela é atuante Sim Só aproveitando o gancho Quer fazer uma pergunta Para as doutoras Medicamentos Controlados Muitas vezes Precisam de uma Um cadastro do cliente Um pré-cadastro E alguma receita Médica Para Para a comercialização Daquele medicamento Existe algum caso Alguma experiência Um estudo Que a gente Controlar Controlar no sentido De saber Quem consome O cigarro Ou o álcool Possa Ser eficaz Em reduzir Ou não Esse consumo Ou evitar Esse consumo Na adolescência Porque se tiver Um cadastro Vinculado a um CPF Por exemplo Eu vou comprar Cerveja Vou dar Meu CPF Vou comprar Um cigarro Vou dar Meu CPF Se algum local Já adotou Essa medida Ou não Se isso seria Viável Ou não Olha Eu nunca Ouvi Nesse sentido O que a gente Sabe É um controle De RG É isso Que os países Fazem É realmente Pedir o RG Mas não 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 cadastro Como tem Para medicamento Então Não sei Eu acho Que se a gente Se a gente Realmente conseguisse Controlar A venda Para menor Assim Tentando Mapear Mesmo Esse uso Dos RGs Ilegais Eu acho Que isso Já seria O suficiente Não precisaria De cadastro Além disso Mas enfim Talvez Não sei Eu acho Que terei Conversar Com o pessoal Da segurança Pública Para pensar Em alternativas De como Rastrear Que o RG É ilegal Enfim Mas Não sei Te dizer É Imagina É Pois é Eu só tenho Uma pergunta Aqui também É que eu falo No cadastro Na verdade Mais para um Acompanhamento Do sistema Por exemplo Aquela pessoa Compra Álcool De forma regular Ela consome Tantos litros No ano Você sabe Que isso É uma das coisas Que a gente Tem muita dificuldade No Brasil De fazer o cálculo De quanto Qual é O consumo Per capita Porque o MS Pede para a gente Reportar Qual é o consumo Anual De litros puros De álcool Per capita E a gente não consegue Fazer essa conta Porque a própria indústria Não controla Da maneira Que deveria ser controlada Mas para esse fim De a gente controlar Progressão de consumo Da população Seria interessante Olá Boa tarde Eu sou Gilberto Vim de Botucatu Junto com Meus amigos Aqui da guarda Eu trabalho Desenvolvo Prevenção Também Só que eu comecei Muito no amadorismo Com a população De rua Palestras Nas escolas Impacto nos bairros Aí eu vi Que as políticas públicas É muito interessante Comecei a partir Para as políticas públicas Audiências públicas Fóruns Regionais Municipais A gente organiza também Vários encontros Enfim O que eu tenho percebido É que É uma gama muito grande Essa questão de Base científica Para ver se tem resultado Eu gostaria de saber Os projetos que vocês conhecem Que tem essa base científica Que está dando certo Em alguns municípios Porque lá no interior Que eu estou É difícil ver resultado E eu vejo esses planos Maravilhosos A nível nacional Eu penso que é muito distante Da nossa realidade Lá longe da capital Então eu gostaria de saber Para a gente poder entender Aprender E tentar ativar Esses projetos Baseados em evidências científicas Que dão certo Para a gente não ficar Enxugando gelo lá A gente está lutando Para ter o COMAD Lá O Conselho Municipal Agora O Conselho Estadual De Políticas sobre Drogas Vai fazer um evento Lá também Para prefeitos e secretários Estimulando políticas públicas A nosso convite Então assim A gente está tentando Mas a gente quer conhecer Esses projetos que tem por aí Que vocês têm uma gama maior De contatos Para a gente não ficar Enxugando gelo lá Porque está difícil Só uma pergunta também Boa tarde Meu nome é Benê Carlos Doutora Zila e doutor Renato Eu queria fazer duas perguntas Você tem falado muito Sobre a Islândia Sobre a prevenção Eu queria saber Eu queria saber Em relação ao trabalho de mídia Propaganda Recentemente Eu estou fazendo um trabalho agora De prevenção Meio ao humor Existe um quadro aí Que todo mundo conhece Que é o quadro dos trapalhões Que fala de um rapaz Que é um alcoólatra E todo mundo leva isso Numa brincadeira Dando risada Falando sobre a cachaça Sobre o mé Sobre essas coisas E recentemente Agora eu tenho um grupo Para prevenção à família E um grupo Do terceiro setor também E nós temos levado Isso um pouco a sério Eu queria saber Como que Esse programa Que você tem estudado Preveniu isso Em relação à mídia Qual foi a medida Porque recentemente A gente vê muita coisa Passando na internet Passando algumas coisas Não tem acontecido Essa prevenção Segunda pergunta Já está havendo Uma medida Eu ouvi você falar Sobre prevenção primária Secundária Tercerária Também O canal do Youtube Nos Estados Unidos Ele cortou Todo o índice De propaganda No canal infantil Então já está havendo Já um Um bloqueio De não aprovação Da mídia Nas internets Então Eu queria falar um pouco Se você pudesse falar Um pouco sobre isso Por favor Obrigado Boa tarde Eu sou a Amanda Guarda nos fólios de Jundiaí Eu acho que Todo evento que eu for com a Zila Eu vou sempre forçar Essa pergunta Porque É um questionamento nosso Da cidade de Jundiaí Junto com os educadores Junto com a rede Porque a gente trabalha Bastante Tenta trabalhar bem em rede E eu acho que Dentro do que a gente conversou aqui De fiscalização Se não houver também A população junto Para ajudar a fiscalizar Não adianta ter um policial Em cada esquina A gente tem que levar isso a sério A população saber da lei E ajudar com as denúncias Aí cada setor fazendo a sua fiscalização Que é de direito do Estado Que são braços do Estado Que o Estado é importantíssimo na prevenção Desenvolvo o trabalho em escola Lá a gente faz a capacitação dos educadores Dos pais Das crianças Trabalhamos lá Basicamente com o quinto ano Assim como o ProERD Mas o que a gente vem enfrentando Muito Muita dificuldade É a presença dos pais Eu gostaria de saber Se houve alguma coisa Nesse estudo Para que a gente De repente Se baseie Para chamar Para ter esse chamamento Desses pais Na responsabilidade E na prevenção E para que a gente consiga De repente Colocar em prática Em Jundiaí Em São Paulo Onde quer que as pessoas Estejam tentando Levar a prevenção a sério Se houve uma citação Nesse sentido Vou sempre perguntar isso Para você É uma boa pergunta Bom Deixa eu Começando com a sua Então Realmente assim Nos artigos deles Eles não mencionam Quais as ações Eles mencionam claramente Que o processo foi lento A conquista deles Não foi imediata Em relação ao monitoramento parental Eles vão aumentando O monitoramento Pouquinho a pouquinho A cada ano Mas é curioso Que eles não falam Qual foi A forma de trazer A prática sim Que é o programa na escola Os pais são obrigados A frequentar Mas como que eles obrigam Na verdade A frequência é obrigatória Agora como Eu realmente não saberia te dizer Qual é a Sei lá A moeda de troca Ou sei lá Talvez Eu acho que Esse tipo de coisa Realmente é muito difícil Levar os pais Para as escolas Em qualquer classe social Então Isso a gente vê Em todas as escolas Algumas técnicas Elas podem Elas podem Assim Necessitar De uma influência Talvez Que venha Da legislação Então Associar a rematrícula Algumas outras coisas Que sejam obrigatórias E que o pai Tenha que estar presente Então Essa é uma É uma opção Mas também não vai resolver De um dia para o outro Vai ser um processo lento Agora Uma das coisas Que já emenda Com a outra pergunta É o papel da mídia nisso Então a gente tem uma cultura No Brasil De o pai não estar na escola Nos Estados Unidos É a coisa mais comum Os pais Serem voluntários Na escola Então Faz um evento As mães que organizam o evento Não são as professoras Aqui não Aqui são as professoras E as mães acabam muitas vezes nem indo Então tem uma questão cultural E a mídia poderia ajudar nisso Então Para esse tipo de coisa Campanha Para alterar a crença Da população Faz sentido Campanha em geral Para diminuir o uso de drogas Não tem muito efeito Agora Para mudar a percepção Da sociedade De quanto eles deveriam estar indo na escola Isso a mídia poderia estar fazendo Com pequenos vídeos Rápidos Mostrando o papel dos pais A necessidade de eles estarem na escola E de monitorarem Isso a gente nem discute E aí A gente tem feito um mau uso Da mídia no Brasil Isso aqui eu posso dizer com certeza Em relação à pergunta Mais específica De A restrição Então, por exemplo Os estudos Eles mostram Tanto o efeito Da mídia na propaganda Então, quanto que a propaganda Realmente Atinge Ela estimula o uso Mas não é só a propaganda Por exemplo O filme A novela Essa coisa de O seriado Então, até o Netflix Não sei se vocês viram Mas o Netflix Foi Ele recebeu lá Uma recomendação De reduzir as cenas Em que apareciam os adolescentes E as pessoas fumando Então, ele agora tem Porque as séries do Netflix Quando comparadas com as outras séries Eram as séries Com maior Cena Com a maior quantidade de cenas De pessoas fumando Quando comparadas com os outros produtores De séries Então, ela foi agora recomendada A não A reduzir o número de cenas De tabaco Vale a mesma coisa para o álcool Quanto mais eu mostro As pessoas bebendo Maior a chance de adolescente Achar aquilo normal Existe um estudo que mostra Que quando o adolescente É exposto A cenas de consumo de álcool Supervisionadas Isso é protetor Porque você tem O pai tem a chance De conversar sobre aquilo Com o adolescente Mas quando é não supervisionado Aquilo é de risco Então, mesmo os trapalhões Quando Por mais Por mais esquisito que seja Se os pais estão próximos Eles conseguem puxar aquilo Para mostrar o quão aberrante Aquilo é E que não dá Então, tem sempre O pai Ele é um Os pais São um fator de proteção Aí Em relação a programas efetivos A gente teve um movimento federal Uns anos atrás No governo federal De disseminar programas Baseados em evidências E os programas recomendados Pela UNADC Esse movimento Ele meio que caiu A mesma coisa Que eu falei Muda governo Sai governo Entra governo Ele se desfez Esse movimento Mas Ele teve Os programas ainda estão online Estão disponíveis online Então dá para acessá-los O principal deles É o Strengthening Family Programs Que é o Famílias Fortes Só que aí Você não tem mais A estrutura de capacitação Sendo disseminada No nível Municipal Como era feito No passado Então Isso precisa ser retomado Eu vou só completar Algumas coisas Bem brevemente Vou fazer o inverso O caminho Acho que em Botucatu Especificamente A gente tem uma tradição De intervenções Com a professora Florence Na Unesp Ela fez por anos Na verdade Por décadas Um trabalho de intervenção Com o uso de álcool E outras substâncias Entre alunos Com bastante resultado publicado Acho que a Florence Aposentou Mas eu sei que ficou lá Ao vivo a bem Acho que talvez Vale a pena você conversar Ver se não há nada A ser Não tem mais nada É mesmo Isso Então retomar Porque é uma pena Porque tinha Eles construíram Toda uma forma De intervenção Breve com álcool Era muito legal Então tem que ampliar Falar com o Bertolt Ótimo Eu acho que a questão Das mídias Eu voltei ontem Do Congresso Brasileiro de Psiquiatria A gente teve uma mesa Só sobre mídias E uso de substâncias E o quanto que as mídias abordam A forma como elas abordam E a gente A mesa era especificamente Sobre séries Séries muito assistidas Por adolescentes E a forma como isso é retratado E a forma como isso Não é aproveitado Para o contraponto De informação E de ser um veículo De prevenção Então acho que isso Precisa ser feito Timidamente Eu acho que começou Um pouquinho a ser feito Com a questão das cenas Com a retratação Que o 13 Reasons Teve que fazer Com a cena de suicídio Então algumas coisas Eu acho que estão Começando a fazer E eu tenho participado De um grupo de trabalho Aqui em São Paulo Com o Google Facebook e Instagram Do ponto de vista De ferramentas De proteção à saúde mental Então por exemplo Uma proibição Que já está efetivada De não poder monetizar Desafios que podem levar a óbito Por exemplo Isso não pode mais ser pago Você não pode estimular Um desafio Aqueles adolescentes De enforcamento E etc Porque se isso coloca As pessoas em risco Isso foi um avanço A outra Se você digita Hashtag suicídio No Instagram Você é automaticamente Levado para a página Do CVV E vem uma pergunta Você quer ajuda Quer conversar com alguém É pouco Pouquíssimo A gente sabe Que eles têm Um potencial De algoritmo De fazer muito mais Mas acho que é um começo E que a gente Precisa insistir De que esses recursos Sejam Incorporem medidas De prevenção E de promoção Mais do que tem sido Feito hoje Os pais Não sei Os programas Eu respondi Os programas efetivos Teve esse movimento federal Que era composto Pelo Jogo Elos Famílias Fortes E o unplugged Que virou o Tamo Junto O Tamo Junto Ele foi reestruturado Está sendo reavaliado Mas os outros dois Acabaram Eles não estão Enfim O que acontece É que está disponível Online o material Você consegue procurar Se consegue baixar Os manuais O problema todo É que não tem agora A formação Que era dada Para os municípios Mas a gente está Em contato direto Agora com o Ministério Da Cidadania Exatamente pedindo Para que eles retomem Pelo menos Não precisa ser Esses programas Eles têm que retomar Uma capacitação nacional De programas Porque todos os municípios Pedem Agora O que eu sei Até a Secretaria De Desenvolvimento Social Está nesse movimento também De identificar programas Para destinar Os municípios Então está tendo Um diálogo Não está totalmente Boa tarde Sou Joaldo De Jundiaí também Assim como Minha querida guerreira Da Guarda Municipal Também não é Tanto uma pergunta É mais uma Contribuição também Num questionamento Do colega de Botucatu Para fazer a observação De que realmente O Brasil é um país Continental O Brasil é um país Continental É maior do que Alguns continentes E cabem vários países Dentro de um E isso faz com que Também afirmado Pela questão da mídia Usada de forma incorreta Alguns programas Já estão em Reformulação E até Praticamente Correndo risco De extinção Como os CAPS Mas existem Muitas cidades Brasil afora Que nem CAPS Existem Então enquanto Já existem Vários e vários Documentos Pesquisas E teses Falando sobre a importância Da inserção Dos equipamentos Em políticas públicas Algumas cidades Ficam muito distantes E isso faz com que Seja evidente A necessidade De uma reflexão De cada um de nós Sobre qual é o nosso papel Em participação E controle social Como ele mesmo falou O COMAD Está sendo Uma luta Para ser efetivado Todos os municípios Deveriam ter o COMAD Eu sou coordenador Do serviço de abordagem De Jundiaí E mais de 80% Das nossas abordagens Que fazemos As pessoas Em situação de rua É para orientar A população Da rede de proteção Socioassistencial Da rede de saúde Até a própria população Não conhece A sua rede De serviços Não sabe os alcances Os encaminhamentos possíveis Eu como profissional Claro que concordo Que existe a necessidade Desse processo De humanização Da reformulação Do olhar Da crítica Que é feita Alguns profissionais Que sequer Sabem fazer O encaminhamento De um paciente Mas E o nosso papel Enquanto cidadão De conhecedor da rede A nossa atuação A nossa cobrança Dos pais Do papel da família E eu gostaria De deixar essa reflexão aqui Para essas considerações Que foram feitas Mais alguém Gostaria de perguntar? Oi, boa tarde Meu nome é Milka Eu sou assistente social E atualmente Eu trabalho como Supervisora técnica Em uma das divisões Regionais Da Fundação Casa Eu gostaria de saber Eu queria fazer uma pergunta Para a doutora Renata Em relação A questão da abstinência Se para além Das inserções medicamentosas Pontoais Se existe algum outro Tipo de intervenção Para esses casos Eu não entendi Qual que é a relação A medicação E a abstinência Então acho que essa é uma questão importante Quando a gente fala Quando a gente fala de adolescência A gente tem que falar De abstinência como meta Redução de danos Não é uma meta Para a adolescente A adolescente tem que ser protegida Do uso de substâncias Isso é uma coisa importante E não A medicação não é necessária Para isso Ela vai ter um papel Se houver uma comorbidade E se houver Às vezes Pensando no ambiente Da Fundação Casa Para manejo de fissura Principalmente no comecinho Porque depois isso melhora A gente tem A gente recebe no ambulatório Semanalmente Adolescentes da Fundação Casa O juiz da infância Fez uma combinação Local Unicamp E a gente tem ficado Muito feliz de ver O quanto que esse espaço Tem sido mais bem aproveitado Às vezes eles ficam há meses Às vezes mais do que isso E é um momento propício Para cuidar Uma pena que eles foram Mas já que estão Vamos aproveitar Para cuidar o melhor possível Então abordar o uso de substâncias Que é muito prevalente Nessa população É importante E o uso de medicação Não é necessária Ela pode ser uma ferramenta Naquelas situações Que eu apontei Mas o mais importante É uma reflexão De por que as coisas Chegaram nesse ponto E vamos revisar Para sair daqui diferente Eu acho que é isso Que precisa ser feito Nesse espaço De quando eles estão Acolhidos na Fundação Casa Pensar o depois Porque se ele voltar Para a mesma situação Que ele tinha antes Sem um trabalho familiar Sem um repensar Com relação à escola A chance de que ele faça Porta giratória Aumenta muito Então eu acho que A equipe da Fundação Casa É preciosa Para aproveitar Esse momento Para trabalhar Promoção de saúde E medidas de Não agravamento E a medicação Não é fundamental Eu acho que Uma alternativa Também bacana Renata Se me permite A questão Que a gente trabalha Muito na atenção Com as integrativas Então quanto A gente tem reduzido Também Na questão da ansiedade Na questão Da síndrome De abstinência Esse trabalho Na atenção primária Está sendo fundamental Que pode ser utilizado Por qualquer profissional Da área de saúde Desde que Devidamente habilitado Mas mais de funes A cultura São várias técnicas Que a gente utiliza Inclusive para diminuir O uso até de medicamentos É Zila Eu acho que É uma sugestão Que eu estava querendo Sobre essa temática Acho que a gente Precisa ampliar Aqui dentro da LESP É uma audiência pública Sobre isso Sobre a importância Porque também Tem uma situação No território Que eu fico acompanhando Uma vez Sobre a questão Do uso Recreativo Das drogas Como que Isso vai de encontro Ao combate Ou ele incentiva Mais as pessoas a usar Precisa ter um entendimento Dentro da área Da saúde E das pesquisas De vocês É Não, então É o que a Renata Colocou Na verdade No caso Do adolescente O foco É o não uso Não existe Nenhum uso Que seja considerado Entre aspas Seguro Nem de álcool Nada Inclusive hoje A gente sabe Que nem para o adulto Existe uso seguro De álcool Que mesmo Uma dose de álcool Aumenta a chance De pelo menos Sete tipos de câncer Então não existe O uso seguro Agora O que é importante Com o adolescente É a questão Das alternativas Então Você colocou Uma situação Da Brasilândia A questão do uso de crack É claro Que a ação preventiva Ela não vai ser Uma ação pontual Ela tem que ser Uma ação social E ela depende De gestão Que vem Que venha Dos gestores Que venha De políticas públicas Ações no território Então Como eu mostrei Pode falar Que é Islândia Mas é óbvio Que se a gente Levar para a Brasilândia Atividades de contraturno Então por exemplo Se você aumenta O número De CCAs Em que você vai dar Não um CCA Que ele fique depositado Ali a criança Mas que ele tenha Capoeira Que ele tenha atividades Que ele tenha Uma finalidade Com aquela atividade Supervisionada E sem O uso De drogas No ambiente Porque também Não adianta Eu vou ter um jogo De futebol E está todo mundo Ali bebendo também Então isso É protetivo Então isso é uma ação Social Que vai proteger A gente sai Daquele discurso Só de não use Não use Não use Mas eu dou Um ambiente Mais saudável E protetor Para ele Esse é o foco Mas a gente precisa De apoio Dos gestores Para isso Só vou passar Para o Nereu Fazer a última pergunta E a gente encerra Eu ouvi Há pouco tempo Atrás Uma pesquisa Falando da Quantidade De crianças Que são Diagnosticadas Como TDAH TDAH AH Eu fiquei Preocupado Porque A impressão Que eu tenho Que eu tive É assim Ou os pediatras Também Estão tendo Uma formação Equivocada Ou as nossas Crianças Mudaram Assim Numa questão Dos últimos 20, 30 anos Mudaram Demais Porque é muita Criança Sendo diagnosticada E tendo Entubada De ritalina Como se Fossem Uns doentes De fato É uma pergunta Pergunta Sobre as Taxas É isso? Qual Que é a pergunta? Desculpa É a pergunta Sobre as Taxas De valência? É porque A mim Eu fiquei Assustado Porque De fato Eu ouvi De pediatras Que acham Que de fato Está havendo Está sendo Diagnosticado De forma Equivocada Acho que O TDAH Tem várias Coisas Que a gente Pode parar Para pensar Sobre o que Tem acontecido O Brasil Historicamente Tinha uma taxa De baixo Diagnóstico De TDAH As pessoas Não sabiam Fazer o diagnóstico Então isso Contribuiu Por outro lado Também há Diagnósticos Feitos Incorretamente Principalmente O TDAH É o transtorno De déficit Atenção e a hiperatividade Que tem três componentes O desatencional A impulsividade E o comportamental A hiperatividade As crianças Com alterações Comportamentais Muito inquietas Levadas E etc Tendem Por vezes A serem Overdiagnosticadas Questões muito mais Comportamentais Educacionais E etc Serem vistas Como diagnóstico E erroneamente Medicadas Por outro lado Crianças Com um componente Mais desatencional Porque são mais quietinhas E isso quase não aparece Às vezes Subdiagnosticadas Então O que precisa De fato É que as pessoas Saibam Fazer um diagnóstico Correto Porque quando O diagnóstico Está correto Isso é muito Protetivo Inclusive Para uso De substâncias O TDAH Não tratado Vulnerabiliza Para uso De drogas Na adolescência E saiu Um estudo Bem importante Sobre mortalidade Precoce Em TDAH Não tratada Principalmente Por acidente De trânsito E comportamento Impulsivo Então É uma patologia Psiquiátrica Que quando Corretamente Diagnosticada O tratamento Faz toda a diferença Porém Se mal Diagnosticada A medicação Também faz mal Porque é um Psicoestimulante Então o que a gente precisa É ter profissionais De saúde E professores Mais bem orientados Sobre isso Porque o que a gente Tem visto também É muita escola Avaliando TDAH Em crianças Que na realidade Tem questões Emocionais Comportamentais E de fato Não é um diagnóstico Então o diagnóstico Bem feito Precisa ser Acompanhado De tratamento adequado E tratamento adequado Sim É psicoestimulante Italina É um deles Um é o único E as pessoas Às vezes Têm medo Por ser Receita amarela Risco de dependência Ela não acontece Quando o diagnóstico É correto Porque quando a criança Tem o diagnóstico Correto Ele tem um efeito Paradoxal Ele não tem Efeito estimulante Agora Quando ela estimula Sim O diagnóstico Estava incorreto E a medicação Foi mal dada Então acho que Precisa das duas coisas Acontecer Queria agradecer A presença De vocês Doutora Renata Doutora Zila Obrigado Até segunda-feira Obrigado Obrigado Doutora Zila Doutora Zila Doutora Zila Doutora Zila Doutora Zila Doutora Zila